Bom, para dar suas considerações iniciais, de forma bem breve, a audiência pública é um ato, queria parabenizar também e cumprimentar o vereador Gustavo Cruvinel, que é presidente da Comissão do Meio Ambiente, que está aqui também honrando essa audiência pública e logo, já me justificou, vai ter que sair para fazer uma visita técnica ao Tejo Sanitário de Goiânia, que também é um outro problema muito sério na cidade. E já, por que essa audiência pública aconteceu? O prefeito Iris Rezende, na última vinda dele aqui na Câmara para prestar contas, falou sobre a necessidade da Câmara Municipal se manifestar sobre as obras do BRT. As obras do BRT, que é uma obra de mobilidade para a cidade, uma obra importante de recursos federais e contrapartidas também municipais, que hoje passa diretamente pelo importante eixo, que é o eixo sul da cidade até o eixo norte. A obra iniciou pelo eixo norte e o seu eixo sul. Ainda pouca coisa aconteceu e parou aqui na estação ferroviária, aqui na Praça do Trabalhador, e logo já nós teremos o conhecer do projeto. Acho que há necessidade da população conhecer, há necessidade dos técnicos, da prefeitura explanar realmente qual é o cronograma dessas obras, o que vai afetar diretamente, principalmente essa parte aqui do centro. Vai mexer no calçadão da Goiás? Vai paralisar? Vai terminar com os estacionamentos? Qual é o tipo de obra? Então, é uma reunião, é uma audiência pública onde nós vamos dar as considerações iniciais políticas aqui, mas é uma reunião de trabalho para que a população possa conhecer esse projeto importante. Eu já tenho informações que o eixo sul da cidade, que liga o terminal Isidora ao terminal do Cruzeiro, ela praticamente é custo zero para a prefeitura. Ela é só apenas recursos federais. E aí a gente já faz uma pergunta aqui, de imediato, por que não se começa essas obras lá, já que não tem a necessidade de apenas ter as medições e a fiscalização, tanto da prefeitura como do governo federal? Há apenas algumas questões, depois o Kennedy vai me, se caso eu esteja errado, vai me corrigir, mas eu sei que essa parte sul do eixo do BRT é totalmente sem custos para a prefeitura apenas nas suas desapropriações, que são muito pequenas. Então, aqui nós estamos discutindo se o BRT é importante, se não é importante, se vai ter efeito ou não. É sim muito importante, é uma obra que eu tenho certeza que será de imensa importância para a mobilidade da cidade. Então, para fazer as suas considerações iniciais, passo a palavra aqui para o vereador Alisson Lima, qual é o autor dessa audiência pública também. Bom dia a todos. Obrigado, vereador Vinícius Siqueira, presidente dessa mesa, autor desse encontro aqui hoje, da ideia de receber todos vocês, parabenizar o vereador pela iniciativa, que também teve a alegria de dividir comigo a responsabilidade dessa audiência pública. E na sua pessoa, cumprimento os demais colegas da mesa aqui, deputado Valdir Soares, um amigo, de longas datas. Amigos, eu, inclusive na casa aqui, eu entrei com um pedido para que se crie aqui na Câmara de Vereadores uma comissão especial temporária para poder fiscalizar o BRT de Goiânia. É uma obra, sem dúvida, importantíssima, são, ao todo, entre projeto inicial e mais, os complementos foram feitos de previsão orçamentária de 340 milhões de reais, a obra mais cara da história de Goiânia. É uma obra que corta a cidade nas suas extremidades e que tem como missão gerar uma qualidade melhor no transporte coletivo e mais agilidade no transporte coletivo de uma cidade que hoje está entre já as dez maiores regiões metropolitanas do Brasil. A gente sabe, tanto que é essencial que o transporte coletivo de Goiânia seja cada vez mais eficiente, com ônibus com qualidade, cumprindo seus horários e as pessoas conseguindo se deslocar de um canto ou outro da região metropolitana da capital com facilidade. Essa é a preocupação, creio eu, que fez surgir o projeto do BRT. Agora veio a previsão de conclusão da obra, a Prefeitura anunciou a conclusão para 2019, ou seja, daqui mais dois anos ainda. A previsão era que em março de 2017 a obra estaria pronta, pelo menos foi divulgado agora nos veículos de comunicação que a Prefeitura estendeu esse prazo para 2019, ou seja, é uma obra que está longe ainda de ser pronta, menos de 30% dela foi executada. E fica uma preocupação em relação ao impacto social, em primeiro momento. Tem um impacto geográfico, tem um impacto ambiental que tem que ser analisado, mas também um impacto social. As pessoas continuam precisando muito de um ônibus, da agilidade do serviço, a obra vem com uma proposta muito boa, mas olha o impacto aí, o tanto de gente afetada ainda pela questão do BRT. Aqui na região norte mesmo, eu já fiz umas quatro ou cinco reportagens, conversei com centenas de pessoas, deputado federal, e todo mundo descontente, porque está cortando Goiânia, uma camada de concreto apenas, e regiões afetadas, e pessoas que estão querendo realmente um transporte eficiente e que, por enquanto, estão a ver navios. Eu creio que boa parte de vocês aqui são pessoas interessadas no aspecto do impacto comercial da coisa, no impacto financeiro. São comerciantes, são empresários que estão sendo afetados no momento pelo andamento da obra e apreensivos com essa questão dela passar pela região central aqui de Goiânia, principalmente pela Praça Cívica, pelo calçadão da Avenida Goiás. Eu também estou muito preocupado com isso, mas eu vejo com muito temor essa questão da prefeitura alterar no momento esse projeto, conforme a prefeitura está levantando essa possibilidade, alterar esse projeto e tirar ela do centro de Goiânia, criando então dois BRTs, na verdade, um na região norte de Goiânia e outro na região sul, do terminal Isidora até o terminal Cruzeiro e outro da rodoviária até o terminal Recanto do Bosque, e ficar aqui um espaço vago sem integração. Eu vejo com muita preocupação. Vai ferir em cheio a essência do transporte. O prefeito Irizezen já manifestou o desejo de alterar esse projeto, inclusive consultou a opinião de nós, vereadores, para que a gente possa expressar o que a gente pensa. E eu já vejo com preocupação isso, gente. Não estou querendo falar aqui que eu quero impor a minha vontade ou as minhas ideias de que o BRT não pode ser alterado. Não é isso. Pelo contrário, estamos aqui para poder ouvir todas as partes. Só que eu vejo com muita preocupação. E até comentei com alguns vereadores, não sei se tive a oportunidade de comentar com o vereador Vinícius, que a prefeitura, de repente, podia fazer alças, colocar uma avenida subindo e a outra descendo, para poder manter a essência do BRT, que é ligar as regiões da capital e tirar do centro aqui, do centro histórico, Praça Cívica, Avenida Goiás, que é a questão da preservação de um elemento histórico e também afeta a parte comercial. Seria uma alternativa, mas não sei se ela é viável também, se tratando de alteração do projeto. Enfim, resumindo, gente, para poder sintetizar o meu pensamento. A minha preocupação, realmente, a maior preocupação que eu tenho é com o impacto social dessa obra. mais três anos ainda de espera, mais três anos ainda de transtorno para a população. Uma obra que a contrapartida municipal não está sendo executada. O vereador falou sobre a parte sul. Por que o governo federal não consegue executar a parte sul? Porque já deu, já mandou o recado. Não vai executar enquanto a prefeitura não entrar com complemento aqui da região norte e terminar de executar a parte norte da capital. Então, são várias interrogações que a gente precisa tentar chegar aqui a uma conclusão nessa audiência. Agora, estou aqui para poder colaborar também com a minha opinião, ouvir todas as informações. Estou aqui para poder aprender sobre o BRT também. E a gente tem que aprender no Brasil uma coisa muito importante, deputado. Parar de criminalizar o contraditório. O Brasil está com uma onda terrível, gente, principalmente com as redes sociais, com esse negócio de internet, de criminalizar o contraditório. Se o senhor pensa diferente de mim, deputado, automaticamente eu vou para as redes sociais, ofendo o senhor, xingo o senhor, quando não ameaço o senhor de morte. Está errado. Eu tenho o direito de pensar diferente do senhor, de ter uma opinião diferente dos senhores e quero ser respeitado da mesma forma que eu vou respeitar, com certeza, com todo carinho do mundo, a opinião de todos vocês. Muito obrigado. Espero poder somar nessa audiência. Muito obrigado, vereador Alisson Lima, que é uma grata renovação aqui na Câmara Municipal. Cumprimentar também a presença dos vereadores Lucas, que estão, e também do vereador Chãozinho Porto, que também fazem presente e engrandecem aqui a nossa audiência pública. Queria cumprimentar também Graziele Neles, que é professora de arquitetura e especialista em mobilidade urbana. Cadê a professora? Está por aí. Muito obrigado pela presença. Cumprimentar também o Adriano Francisco, arquiteto da UFG. Ronaldo Amorim, representante da Comurc também. Já de imediato, passo a palavra aqui também para o doutor Carlos Maranhão, nesse ato, representando o governador Marconi Perilo. Bom dia, os vereadores, que são autores da proposta dessa audiência pública, que é da maior importância, bom dia, ao deputado federal, Waldir, que dá um exemplo, aqui nesse momento, com a sua presença, da importância dos problemas da capital. E é até raro participar muito tempo de debates, é até raro ver o parlamentar, participando, o parlamentar de nível federal, participando aqui dos debates da UL. Os parabéns, senhor deputado. Ao Chico, o presidente do CREA, e os demais componentes da mesa. Eu queria ser breve, porque, na verdade, a presença de um representante aqui do governo do Estado, numa questão que é fundamentalmente municipal, é muito mais uma questão de interesse e de mostrar a possibilidade de cooperação que o Estado tem que estar presente, especialmente em todos os projetos, em tudo que diz respeito à capital do Estado de Goiânia, que é Goiânia. Mas tem um outro fator que é muito importante para a presença do Estado aqui também. É o fato de que o transporte coletivo, o transporte público de Goiânia, ele é um transporte integrado. E ele hoje é, essencialmente, um transporte metropolitano. Esse transporte metropolitano de Goiânia, como todos vocês sabem, ele é apoiado em dois grandes eixos. O eixo leste-oeste, que é a Avenida Inanguera, que é onde correm os ônibus da Metrobus, e que hoje se estende até Trindade, se estende até Goiânia, e se estende, por outro lado, a Senadora Canedo, e o eixo norte-sul, que no futuro vai vir desde o Jardim Primavera até Aparecida, de parte de Aparecida. Esse norte-sul, que é objeto do BRT, nós estamos discutindo aqui hoje, portanto, faz essa cruz que corta a cidade e que integra as demais linhas que são fora de Goiânia ou dentro de Goiânia ao sistema de transporte coletivo. Então, ter esses dois eixos, com o transporte agilizado e de uma melhor qualidade, é fundamental para a melhoria do sistema como um todo. Queria deixar bem claro isso. Eu, particularmente, venho lutando há muitos anos pela implantação de um VLT em Goiânia, no eixo leste-oeste. E, infelizmente, até agora ainda não tivemos sucesso, dado o volume de recursos necessários, e tivemos o bom senso de, pelo menos, não iniciar a obra sem ter esses recursos assegurados, para que não ficasse mais uma obra inacabada, causando transtorno à população. Mas o fato é que essa obra do BRT não precisa demorar muito ou levantar muitas questões sobre a importância dela para o conjunto do sistema de transporte público de Goiânia e da região metropolitana. E, nesse sentido, a gente vê, com uma certa preocupação, o fato, é o único ponto que eu gostaria de deixar bem clara a minha posição aqui em relação a essa dificuldade, que é o sentido de que eu acho que as autoridades e os técnicos, assessorados pelos técnicos, principalmente da prefeitura, deveriam ter o maior empenho possível no sentido de fazer as modificações que o projeto requer para a preservação do centro histórico de Goiânia, mas sem modificar a natureza básica do projeto. com a única preocupação que o vereador, que me antecedeu, já colocou bem, que é de nós postergarmos, com um tempo muito grande, a execução dessa obra. Eu estimo, pela vivência que eu tenho nessa área de projetos e de geração com o governo federal, que a gente teria, ao modificar um projeto desse, um atraso de, pelo menos, entre um ano e meio e dois anos para que voltassem até as obras, só para provar essa modificação a nível do governo federal. No mínimo, um ano e meio a dois anos. Ou seja, isso significaria jogarmos esse calendário para, depois do atual mandato do prefeito, depois de 2019, 2020. Eu acho que, então, a gente deveria ter, vamos dizer assim, um certo empenho maior no sentido de não simplesmente fazer uma mudança brutal que modificasse a natureza do projeto, se nós pudermos achar soluções melhores para isso. Evidentemente, se não se encontrar soluções, terá que ser feito isso. Mas, se puder, o ideal é não fazer essa mudança toda, porque isso significaria que nós simplesmente estávamos adiando o final dessa obra para, no mínimo, por mais dois anos. Está certo? É um processo muito burocratizado, muito difícil, e que passa, a tramitação dele é muito lenta, na nível do governo federal todo, e qualquer modificação de um projeto já aprovado, e com orçamento já destinado. Então, é muito complicado. Então, no primeiro momento, eu queria colocar isso. Acho que soluções técnicas para que não haja uma maior modificação do aspecto urbanístico e até do aspecto histórico, de preservação histórica do centro, são possíveis. Desde que a gente trabalhe muito mais a questão do piso do que a questão da ilha, da Avenida Goiás, por exemplo. Então, é possível rebaixar o piso e não mexer na altura do canteiro central, da Avenida? Então, acho que são soluções, tem que ser discutido. Evidentemente, não dá para a gente ficar só aqui, mas estou dizendo que é possível. E, então, torna-se necessário, eu acho que, priorizar, primeiro, essas alternativas, para depois, sim, dizer, não, olha, não conseguimos nenhuma, então é necessário mesmo fazer uma interrupção, uma mudança mais brusca, uma mudança mais abrupta desse projeto. Então, era isso. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Carlos Maranhão. Leve o nosso abraço ao governador Marconi Perillo. Tenho certeza que a sua atitude de estar aqui demonstra a importância dessa obra para a cidade. E é o mesmo, eu já digo aqui, o delegado Valdir, foi candidato a prefeito da cidade, andou e percorreu muito a cidade, sabe da importância da obra do BRT, e a sua vinda aqui demonstra também a grandiosidade que é o BRT para a cidade de Goiânia. E, imediatamente, já passo a palavra para que a Vossa Excelência possa dar a sua contribuição e suas considerações iniciais. Bom dia a todos. Eu vi aqui o Vinícius falando que o Alisson é a grande revelação dessa casa, mas você também não faz diferente, já ocupando a vice-presidência, então, são duas pessoas fantásticas, Gustavo, os demais vereadores presentes, Joãozinho Porto, Lucas Quitão, Carlos Maranhão, que foi nosso parceiro lá no PSDB, demais representantes da mesa, representantes do prefeito, vereador Cabo Sena, irmão, obrigado, obrigado pela presença, é uma audiência extremamente prestigiada, penso que essa obra do BRT, ela tem recursos federais, uma vez que tem recursos federais, eu acho de extrema importância a nossa participação aqui, não apenas pela minha participação no último pleito, como candidato a prefeito, e eu me coloquei pós-eleição, eu desci do palanque, dei oportunidade para o novo prefeito estar montando a sua equipe, mas a minha missão dobrou agora, Alisson, grande amigo, de muito tempo, minha missão dobrou, porque além de ser um fiscalizador federal, como participante do último pleito, eu viro um fiscalizador duas vezes, e vi com extrema preocupação nos meios jornalísticos, quando eu vi essa audiência, falei, mas que, e fui convidado, uma vez convidado para qualquer evento, Maranhão, que tem aqui, a gente vai estar presente, qualquer evento que interesse, é o povo de Goiás, é o povo brasileiro, onde tiver, e eu puder adequar minha agenda, hoje tinha um grande evento no Nordeste Goiano, incentivos para o Nordeste Goiano, falei, não, vamos, não teria como conciliar, eu preferi, tive que fazer uma escolha, e nós viemos para esse evento aqui, penso, e eu quero levar esse recado ao prefeito, a questão é, eu acho que a Câmara de Vereadores também espera isso, o povo goiano, os comerciantes, os empresários, esperam isso, o que é prioridade para a Goiânia? qual a obra prioritária para a Goiânia? A gente tem que saber, eu acho que a Secretaria de Planejamento do município, tem que esclarecer para os vereadores, para a sociedade, eu acho que tem que ter um planejamento, quais são as obras prioritárias, o que vai ser feito? Eu penso que esse adiamento do projeto, ele é inadequado, considerando a informação que o Alisson trouxe aqui, que já existem recursos, não é necessário contra a partida do município, para que se siga a linha para o Eixo Sul, a preocupação do Maranhão, do Vinícius, e dos demais colegas, de que isso vai adiar em dois anos a construção desse projeto, então eu penso que é inadequada. Sou defensor, sim, de que ocorra a extensão, até o Primavera, que atinja a região noroeste, mas vamos fazer um outro projeto com essa finalidade, mexer no projeto que está atualmente, não vejo a melhor ferramenta. Queria falar com os comerciantes aqui, que estão preocupados com a passagem dele pelo centro, pela parte histórica, se houve decisão do IFAM autorizando, é porque eu acho que o projeto, e foi aprovado, tem recursos, penso que ele não vai trazer tantos prejuízos. Eu queria até trazer uma sugestão, que quem puder, visite Curitiba. Ele corta o centro histórico. E qual o prejuízo que traz? Na verdade, vai ter mais pessoas naqueles locais que vão incentivar o comércio. Eu queria fazer uma sugestão, e eu tenho visto as plataformas que estão sendo colocadas, se nós queremos diminuir o impacto, por que não copiar o modelo de Curitiba? Nós temos lá um visual espetacular, com pouco impacto visual, onde é possível você colocar dentro, são plataformas de, se não me engano, de vidro ou de um outro material, onde você tem ar-condicionado, onde fica fácil para os ônibus circular. Por que não copiar? Às vezes os municípios têm medo de copiar o modelo, mas é algo que é bonito, é prático. Por que então a gente não copiar? Eu queria, então, deixar essas minhas considerações iniciais, espetacular, essa sua ação. Me convide para todos os eventos que tenho. mas eu quero também, nessa linha de recursos federais em Goiânia, eu queria pedir aos vereadores, na última gestão, fiz direcionamento de várias emendas para essa capital, não foram executados por falta de projetos. Então perderam os recursos, mandei alguns milhões para cá, e vários deles não foram executados por falta de projetos, não queria passar essa preocupação para os vereadores. e outra questão muito importante, nós temos diversas, Alisson, eu queria que vocês, Vinícius, os demais vereadores presentes, Cabo Sena, nós temos várias obras inacabadas em Goiânia, Marginal Cascavel, Marginal Botafogo, Casa de Vidro, Macambira Anicuns, e agora o BRT. São 39 obras de fato. Ah, tem mais, algo extremamente importante, eu vi nesse começo de gestão, a falta de cimeis, tem dezenas de cimeis, dezenas de cimeis paralisados, então eu vou estar acompanhando isso, vou cobrar, eu penso que a gente quer cobrar do prefeito, o que ele vai fazer? Eu não vou fazer mais cimeis, vou parar com a Cascavel, a gente precisa de saber o que vai continuar, o que não vai. Nós somos pagadores de impostos, além de ser parlamentar, além de ser uma pessoa pública, nós pagamos impostos, e eu quero ver a vida, eu quero ver a vida das pessoas que moram nessa cidade melhorar. Então, se for necessário, criar na Câmara Federal, e eu já me propus uma CPI de obras públicas paralisadas, para ver onde está acontecendo, e muitas dessas obras, eu quero, pena que o prefeito não esteja presente aqui, muitas dessas obras começaram na gestão dele, e a gente precisa de uma definição, vão ser concluídas, ou não vão ser concluídas? O dinheiro foi torrado, jogado fora? E é esse posicionamento que eu trago, e mais uma vez dizer, olha, contem com o delegado Valdir, seja em busca de recursos federais, seja em audiências, qualquer assunto de interesse de Goiás, estou junto. Queria dizer que é um sonho do veículo leve sobre trilhos, eu viajei o mundo afora, e via também o pouco impacto que ele traz, e traz um visual diferenciado, vi agora, levo o nosso abraço ao governador, pela proposta que está do trem Piqui, ligando Brasília, talvez saia antes que do trem de Campinas a São Paulo, então eu penso que é espetacular isso, mas leve o nosso carinho ao governador, e que ele busque recursos também, para viabilizar o veículo leve sobre trilhos, que metrô, eu acho inviável, o metrô é uma obra que vem, é, sido abandonada nos maiores países do mundo, pelo alto custo, né, pelas, subterrâneos tem que fazer, e o veículo leve sobre trilhos, tem sido alternativa nos principais países, seja em questão de visibilidade, ou, é, econômica também, e pelo perfil que nós temos de toda a região metropolitana, e pela população que nós temos aqui, e pelas possibilidades de crescimento dessa população. Obrigado, parabéns. Bom, oficialmente, queria cumprimentar também a presença do vereador Cabo Sena, que muito nos honra, e as pessoas presentes aqui demonstrar a importância do assunto, né, representante do CIN de Lojas, doutor José Carlos, muito obrigado pela presença, a senhora Salma Sade, que ela que é a superintendente do Instituto de Patrimônio Histórico, que é a agência nacional, o IFAM, muito obrigado, doutora Salma, por estar presente, infelizmente, pessoal, a mesa aqui é muito pequena, e todos vocês estariam compondo a mesa com toda certeza, mas, a estrutura nossa hoje, o auditório Jaime Cânor já estava reservado, tivemos que fazer aqui no Cádiz Eurico, a senhora também Beatriz Otto, que é coordenadora técnica do IFAM, a Diane Marques e a Vanessa Corrêa, que são técnicas em arquitetura, e também a senhora Maria Ester de Souza, ela que é vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, cadê a doutora Maria Ester, está aí presente, muito obrigado, desculpe a mesa, mas nos representa muito a sua presença aqui, já de imediato, passo a palavra aqui para o doutor Francisco, ele que é presidente do CREA, eu que sou engenheiro civil de formação, estou aqui do lado, aqui do meu presidente do Conselho, que também nos honra muito a sua presença aqui, e tem muito a contribuir, então já passo as suas considerações iniciais aqui, toda essa audiência pública está sendo gravada pela TV Câmara, muito obrigado a todos os técnicos aqui da TV Câmara, aos funcionários da casa, às assessorias aqui dos vereadores, e tenho certeza que essa audiência pública vai servir de um relatório, composto aqui por uma ata, para que possa auxiliar e cobrarmos, junto com a comissão instaurada pelo vereador Alisson Lima, para que a gente possa ver o BRT em Goiânia, uma realidade, e melhorando a mobilidade aqui da nossa cidade. Dr. Francisco, a palavra está com o senhor. Bom dia a todos e a todas, a minha palavra aqui vai ser rápida, eu vim aqui como representante de um órgão técnico, e vamos discutir aqui o que realmente foi proposto a discutir. Quero comentar o Vinícius, o Alisson, o Maranhão, deputado, obrigado pela presença, e os demais vereadores aqui presentes, o Lucas Quitão, o Tionzinho do Porto, o Gustavo, o Covinel e o Cabo Senna. Os técnicos aqui presentes, do IFAM, da Prefeitura, do BRB, os representantes da Universidade Católica aqui presentes, e todos os profissionais aqui envolvidos nessa discussão. Ainda bem que existe outro poder, um poder de fiscalização, um poder que tem obrigação, que discutir junto com a comunidade, esses tipos de propostas, talvez que saiam na televisão, que causam algum incômodo para nós, depois que bem discutido, depois que bem analisado pelo IFAM, depois que todos os técnicos aprovaram, para nós possamos começar a questão. Discutir a importância do BRT, não vou discutir. Eu vejo que, antes de colocar qualquer celeuma, a gente precisa conversar com os russos. E aqui não conversam com os russos. para mexer em um projeto desse na Câmara, na Caixa Econômica, eu já fui gestor público, não é um ano e meio, Mariano, é dois anos e meio. Dentro de você, tocando um projeto, de acordo com a dificuldade mesmo, você talvez atrasse um ano, um ano e meio, só para discutir alguns acertos dentro do mesmo projeto. Isso, eu sou prova disso, eu fui presidente da MOB aqui, é muito complicado você já definir um projeto, já levantou a base econômica, a viabilidade técnica, o IFAM já, idos e vindas, aprovou as estações, não vão ter modificações nenhum no canteiro central, pode ser que tenha algumas coisas que podemos discutir com o novo. A gente coloca o plenário do CREA junto com o CAO aí, para nós discutir algumas soluções técnicas que podem melhorar com a presença do IFAM. Mas eu acredito que nós temos que discutir a melhoria, que não a suspensão do trabalho, não a continuidade para outro setor, que eu acho que é outro projeto, que deve ser feito um projeto técnico mesmo, um projeto executivo e estudado com as ciências ambientais, para não causar tanto aceluma como estamos se causando. Então, o prefeito devia agora contratar uma empresa, já pensando na região noroeste, e é com o projeto executivo, com as licenças ambientais, tudo possível. Bom, foi aprovado o projeto, estamos em construção. Eu não vejo, eu sou cidadão de Goiânia, gente, eu gosto que o meu dinheiro seja bem empregado. E para ser bem empregado, tem que ter solução de continuidade. Então, a Câmara, que é o órgão que representa a nós aqui, tem que ter essa consciência, essa independência, vereador, no sentido de ouvir também o nosso técnico, porque a parte política é com vocês mesmos, mas nós somos técnicos, vários profissionais aqui presentes, podemos dar alguma sugestão, como foi dado para o Carlos Baranhão aí, no sentido de adaptar alguma coisa, desde que seja aprovada a legislação. Então, o que eu vejo, gente, nesse sentido, como que nós podemos viabilizar a continuidade dessa obra, que é a maior obra hoje dentro do governo. o que é que podemos nós, a sociedade organizada, Câmara Municipal, Câmara Federal, no sentido, porque, vereador, o deputado passou as eleições, agora nós somos goianiense. O que é que nós podemos agilizar junto à Caixa, o que nós podemos com a sua intervenção, o que é que nós podemos fazer algumas adaptações aí no centro, e não sei se tem de ser feito, porque já foi muito analisado pelos nossos técnicos, e o respeito da posição deles. Bom, alguns projetos complementares devem vir e devem ser discutidos. Mas é necessário que viabilizamos esse recurso da prefeitura, as prioridades da prefeitura têm de ser feitas, para que nós paramos, gente, de discutir uma obra no meio. Vocês lembram do passo municipal? Até hoje não está pronto. Não é impossível uma coisa dessa. É dinheiro de quem? É meu dinheiro. É meu dinheiro. Então vamos. Dar continuidade, a comunidade aprovou, estamos dando continuidade. É um projeto grande, não é um projetinho de 2 mil, 3 mil, 100 mil, 200 mil, não. Esse projeto foi consolidado. É um projeto interessante, é um projeto que está em todo lugar. Eu no Rio de Janeiro, nós estávamos conversando com o vereador Arrasio, que não teve impacto nenhum. Não teve impacto nenhum dentro do Rio de Janeiro, no centro histórico. Passaram lá tudo. Então, eu acho que o prefeito, que a assessoria devia, antes de colocar qualquer coisa, hoje devia discutir antes com a gente, para colocar certas relemções, que a comunidade, eu acho que deve ser conta. A comunidade técnica, nós, em nome do Conselho de Engenharia, nós queremos que dê continuidade nesse projeto já aprovado por nós. A nossa posição firme é essa. que quer discutir algumas adaptações, adaptações, podemos discutir. Mudança, nós não vamos aceitar. Como presidente do Conselho, nós não vamos aceitar, e tem a Justiça, e tem os óculos de controle, para que possa ver. Vamos dar continuidade a esse projeto. Essa é a posição do Conselho. Estamos aqui, vereador, para discutir algumas mudanças, mas a interrupção, mudanças de conceitos, não vamos discutir, eu me retiro da sala, se for discutir. Está aí um posicionamento muito firme do Conselho de Engenharia e Arquitetura. É bom salientar também que qualquer obra parada já representa prejuízo. A todo momento, os insumos estão lá deteriorando, e também os preços dos insumos vão subindo. Então, o preço inicial, que seria um cada vez que se para a obra, é prejuízo. Então, nós já vimos essas cenas anteriores aqui na cidade de Goiânia. O aeroporto de Goiânia é prova viva disso, de recursos federais, que demorou e se arrastou por 10 anos. Outra prova viva é a questão do mutirama. O mutirama, que tinha o projeto inicial de uma plataforma por cima da Alameda Botafogo, Avenida Botafogo, ela não saiu do papel, perdeu-se os recursos federais, e paralisou a Alameda Botafogo quase um ano, causando aí uma série de transtornos na população goianense. Então, esses filmes, nós já fizemos parte de alguns delegados. Então, essa discussão faz com que nós não possamos estar incorrendo novamente aos erros. Queria aqui cumprimentar também representantes do consórcio das empresas do BRT, o senhor Francisco Brandodes, o Manuel Severino, Luiz Cláudio Cavalcante, que nesse ato representa o secretário de Governo do Estado, Tayron de Martino, o Benjamin Kennedy, é você mesmo, ah, tá, eu só estou falando de Kennedy, então, já está aqui, vai fazer uso da palavra também, né, e também parabenizar aqui também a presença do Hermes Fradik, que é o representante do TCM aqui, também que faz parte aqui da, dessa questão. Foram convidados também o senhor Fernando Meirelles, representante da CMTC, José Varisto, também que é o presidente da FEComércio, não sei se mandou representar, o José Carlos, que é o Sindói, também está representando o José Varisto, o Jeovar Perida, que é o presidente da CDL, tem algum representante, está aí também, está representando, está bem representativo, tem que fazer parte da mesa, queria também Marcelo Granata, ele que é diretor de arquitetura da Pontifícia Universidade Católica, está sendo representado ali pela, que é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Regina Morim, que foi convidada também da faculdade da Universidade União Anguera, tem alguém que está aí representando ela, Raquel Aburqueque, também da Arquitetura da União Anguera, também foi convidada, então, eu, se alguém de algum órgão aí que queira se sentir, o Conselho, então, as mulheres, daqui a pouco, nós vamos abrir a palavra para vocês, que possam fazer a contribuição, que vocês são técnicos, eu sei que tem muito a contribuir com essa audiência pública aqui também. Então, já passo aqui para as considerações iniciais, o engenheiro, o Benjamin Kennedy, para que ele também possa, representando como técnico da Prefeitura, fazer a sua exposição inicial, para que vocês possam conhecer, de fato, qual é a posição da Prefeitura de Goiânia, o que é o BRT em sua integralidade, integralidade, e solicito aqui também, para que o técnico aqui nosso, possa aqui, colocar aqui a tela de projeção, no seu, no seu, aqui, faça aqui, na verdade, é nem o técnico aqui da Câmara, é o assessor Carlin, lá do nosso gabinete 33, vamos ver se ele vai dar conta, para fazer as considerações iniciais, vou passar aqui para o Kennedy, e depois eu passo para ele fazer a exposição inicial, está certo? Bom dia a todos, cumprimentar a mesa, e agradecer pelo convite, ao vereador Vinícius Sirqueira, ao vereador Alisson Lima, e cumprimentar também, delegado Valdir, deputado federal, Carlos Maranhão, já um amigo lá de longa data, e o nosso presidente aqui, Francisco Júnior. Eu gostaria também de cumprimentar pessoas que estão aqui na plateia, o Leandro Elou, Paulo Pérez, o Carlinhos, que está lá atrás, e o Juvenato, equipes de fiscalização e de gestão do contrato do BRT, que estão aqui presentes também. Ok? Cumprimentar a equipe da CEPLAN, que está aqui na figura do Sérgio, cumprimentar a todos, a Maristela, que está representando o Cal, a Giovana, perdão, a Maristela, que está representando a PUC, e a Giovana representando... E também o Luciano Cacheta, o velho amigo ali também, está escondidinho ali no fundo, arquiteto, arquiteto, os demais presentes aqui também, o Manuel, o Francisco do BRT, e o nosso amigo também, José Carlos, está sentado ali do lado. E também o Hermes, está sentado ali atrás, e o Nilo, que é do órgão da Caixa Câmica Federal, que é o órgão repassador dos recursos, e o gestor financeiro do contrato do BRT. Só em relação também ao que foi colocado aqui inicialmente pelo vereador Vinícius Serqueira. O BRT realmente tem duas fontes de recursos. A primeira fonte de recursos, o OGU, Orçamento Geral da União. É um trecho que vai ser compreendido entre o terminal Cruzeiro do Sul, que está dentro da divisa de Goiânia com a Aparecida, e a entrada do terminal Isidória. Esse trecho dá um trecho de 4.710 metros. A única diferença que tem, vereador, é que existe uma contrapartida do município, sim. O recurso é de R$ 70 milhões, e a contrapartida municipal vai ficar na fase de R$ 665 mil. O segundo trecho, que é do terminal Isidória até o terminal Recanto do Bosque, vai ser custeado por recursos de financiamento através de FGTS e contrapartida municipal. Ok? Eu tenho que deixar bem claro e esclarecer mais uma dúvida que ficou aqui, que foi colocada como já, se nós tivéssemos já a licença do IFAM, já carimbada. Isso ainda não é verdade. Por quê? Porque nós já tivemos algumas tratativas com o IFAM, Salma Beatriz está ali do lado, atrás. Nós apresentamos alguns projetos para o IFAM, o IFAM solicitou algumas... a última adequação que o IFAM pediu, ela foi atendida, nós ainda não apresentamos essa... nós ainda não... nós ainda não apresentamos essa última versão para que o IFAM faça a devida autorização ou qualquer outra solicitação de ajuste. Ok? Então, falado isso, acho que nós vamos partir, então, para a apresentação. Hoje nós vamos... Eu trouxe aqui uma apresentação breve, mas eu trouxe também um filme. Talvez aqui a maioria das pessoas aqui já conheçam, já tenham assistido esse filme, que eu vou passar do BRT. Mas eu acho interessante passar só para ter uma concepção do que é o BRT e também uma apresentação, depois uma breve apresentação do projeto. Eu não vou falar do projeto, mas uma apresentação da concepção do que é o projeto do BRT, o que abrange o projeto do BRT. Ok? Antes o projeto do BRT, ele estava a cargo da CMTC e, na época da CMTC, nós também fazíamos a coordenação. Quando veio para a prefeitura, o Birajara Uzabud passou a ser o coordenador, que ficou até dezembro de 2016, e agora nós estamos ainda nesse intertício aí sem um coordenador do projeto. Ok? Estava esperando essas definições para que seja nomeado um novo coordenador. Então, o filme do BRT. Passar, então, de onde ele vai? O escopo geral da obra. O que é o escopo geral? Tem um corredor, ele tem 21,8 quilômetros de extensão. Pode ver. Canaleta central com pavimento em concreto, pavimento rígido. Além da canaleta central, o que vai ter? Então, vai ter a execução de recapiamento das pistas do tráfego geral. Então, toda a faixa lindeira ao corredor que é destinada ao tráfego geral, ela também vai ser o quê? Fresada e receber nova capa. Construção de 36 estações de embarque e desembarque. Requalificação das calçadas. Seis terminais de integração. Então, três novos terminais de integração completos. Terminal Correios, terminal Rodoviária e terminal Perimetral. E os três terminais já existentes que vão ser requalificados, que é o terminal Cruzeiro, terminal Isidória, que praticamente vai ser reconstruído, e o terminal Recanto do Bosco, também que vai ser reconstruído. E três passagens inferiores, tipo trincheira, obra de arte tipo trincheira. Uma obra de arte localizada na Avenida Rio Verde com a Avenida Tapajós, ali na divisa com a Aparecida de Goiânia. Outra trincheira na Avenida, na Rua 90, com a Rua 136. E outra obra de arte na Avenida Goiás Norte, com a Perimetral Norte. Então, as principais avenidas contempladas pelo BRT, pode... Avenida Rio Verde, Avenida Quarta Radial, Avenida Primeira Radial, Rua 90, Praça do Cruzeiro, Rua 84, Praça Cívica, Avenida Goiás, Avenida Goiás Norte, Avenida Horácio Costa e Silva, Avenida Luz e Pês, Avenida Luz e Rebelo, e Avenida Oriente. Então, o itinerário do BRT, 21,8 quilômetros, corresponde a este trecho. Então, o escopo do projeto, isso vai ser uma apresentação bem rápida, até para a gente ficar, abrir para discussão, porque eu considero que esse projeto já é de conhecimento até de grande parte da população, e de principalmente todos os técnicos que estão aqui, já conhecem o escopo, a metodologia de como vai ser o corredor. Então, o corte transversal do corredor BRT Norte e Sul. Então, a primeira coisa que nós vamos ter pode dar um enter. Corredor central, canaleta central do BRT. Então, nós vamos ter uma faixa segregada para o transporte coletivo, com canteiros separadores das faixas do tráfego geral. Requalificação das calçadas, incluindo a acessibilidade. Recuperação das faixas do tráfego geral. E, não está mencionado aí, mas nós vamos ter também, nesse corredor, a rede de lógica implantada. Então, nós vamos ter uma rede subterrânea para o cabo lógico. Nós vamos ter comunicação online para o usuário. Nós vamos ter entre as estações de embarque e desembarque. Então, o usuário vai ter em tempo real quando o ônibus vai estar chegando, quando ele vai estar saindo. Nós vamos ter todas essas nuances de informação da mídia. De mídia. Centro Histórico. Avenida Goiás. Nós fizemos aqui esse slide só para vocês terem uma ideia mais ou menos do que vai ser feito na Avenida Goiás. Na Avenida Goiás, só antes de falar um pouco da Avenida Goiás, por que razão no BRT, no projeto do BRT, foi adotado a plataforma com piso elevado, 95 centímetros? Basicamente, foi uma diretriz de projeto. Por que uma diretriz de projeto? Porque todos os BRTs que nós tínhamos visitado antes da concepção do projeto do BRT Goiânia, piso elevado. Rio de Janeiro, Transmilênio, Medellín, Recife, Belo Horizonte. Então, todos esses BRTs que estavam funcionando bem, têm essa característica de piso elevado. Então, por diretriz, o projeto já foi estabelecido na época mesmo de piso elevado. Então, na Avenida Goiás, precisamente, o que foi feito, como vai ser o projeto da Avenida Goiás? Só em relação também à Avenida Goiás. Nós tínhamos feito uma proposta anterior, que não foi aceita, que seria criar uma espécie, um grande boulevard na Avenida Goiás, mantendo somente o transporte coletivo. Nós tiraríamos da Avenida Goiás todo o tráfego geral. Seria basicamente só tráfego local. Quem tinha algum comércio, alguma coisa, tivesse que fazer descarga e tudo, você teria acesso como se fosse um grande calçadão. Mas, na época, nós não conseguimos fazer com que essa ideia fosse aceita pelos gestores municipais. então, na Avenida Goiás, o que vai ser feito? Vai ser feito o tratamento para a canaleta do ônibus, recuperação das faixas de tráfego geral, como vai ser ao longo do corredor, vai ter também, requalificação das calçadas, incluindo acessibilidade. A diferença da requalificação das calçadas na Avenida Goiás é que, ao longo de todo o corredor, ele vai ser feito com concreto laminado ou desempenado com a faixa do piso tátil. Na Avenida Goiás, como o IFAM nos informou, lá tem que ser com ladrilho hidráulico. Então, a recuperação da calça da Avenida Goiás vai ser toda em ladrilho hidráulico, ok? Com a faixa acessível, o piso podotátil, direcional, de alerta e tudo normal. E no canteiro central, hoje o canteiro central da Avenida Goiás, ele vai ser preservado. Então, a guia de meio fio, vegetação, não são alterados. A guia de meio fio não é alterada nem onde, nos locais das estações onde vão ser implantadas. Somente vão ser suprimidas as árvores, a vegetação, nos locais onde vão ser implantadas as estações de embarque e desembarque. Então, tem como você voltar um pouco. Hoje, na Avenida Goiás, então, no canteiro central, vocês estão vendo aqui, o canteiro central vai ser preservado. E existe também onde tem lá antes dos cruzamentos. Aquele monumento vai ser preservado. Então, as estações vão ser feitas após aquele monumento. Pode ir. Basicamente, as estações, 36 estações, esse tipo de estação vai ser, então, piso elevado, ele não vai ser igual ao do eixo Anhanguera, ela não vai ser climatizada, mas o arquiteto que desenvolveu, que projetou essas estações, ele teve a preocupação de fazer alguns elementos que permitem que a temperatura interna da estação seja menor, abaixo do que a temperatura externa. Hoje, nós não teremos os pilares centrais que o eixo Anhanguera tem, então, a concepção da estação é basicamente esta aí. portas automáticas dos dois lados, onde é monodirecional, como essa estação, porta automática só de um lado, do outro lado não tem as portas automáticas. Essa estação, esse tipo de estação vai ser implantada na Praça Cívica mesmo. Ok? Aí uma maquete de como vai ser implantada a estação, nós teremos a estação do BRT e um ponto de ônibus das linhas convencionais para ter uma integração mais fácil. Os terminais de integração, tipo do terminal, esse aí é o terminal Isidória, como vai ficar a cobertura do terminal, ele vai ser totalmente reconstruído, as três trincheiras, as obras de arte. Então, a passagem inferior. aqui nesse caso onde está mostrando essa fotografia é da rua 90 com a 136. Você vê que a trincheira está no sentido do BRT. Então, na avenida Rio Verde com a Tapajós e na 90 com a 136, a prioridade está para o BRT. Na avenida Perimetral Norte, aí nós não temos uma imagem, mas a Perimetral Norte, a prioridade de trânsito é da Perimetral Norte. Por quê? Porque nós temos ali hoje, basicamente, entre 65 a 70 mil veículos por dia. Então, a prioridade fica para a Perimetral Norte. E, no outro sentido, nós temos aproximadamente, hoje, para vocês terem uma ideia, a última contagem que foi feita pelo shopping, na faixa de 22 mil veículos já. Veículos na hora pico, hora pico inteira, que você vai das 5 da tarde até as 8 da noite que eles consideraram lá para o shopping. Então, aqui também já tem uma parte, algumas fotos do que já foi executado. Então, como já foi dito, o principal trecho que está sendo atacado é entre a Praça do Trabalhador e o Terminal Recanto do Bosque. Aproveitando também, já falando por que não foi atacado já de imediato o primeiro trecho, o trecho 1, que vai lá do Terminal Cruzeiro até a entrada do Terminal Isidória. Primeiro, nós tivemos um contingenciamento de recursos por parte do governo federal. Esse contingenciamento já saiu no início de 2015, então nós ficamos meio amarrados em relação ao desenvolver a obra naquele trecho, aliado aos seguintes fatos. Nós temos algumas adutoras que estão inseridas nesse trecho, a adutora da Saniago, em que nós deveríamos fazer o remanejamento. Na época, a Saniago, nós tínhamos várias reuniões com a Saniago, até que nós conseguimos desvencilhar todos os trâmites burocráticos e os acertos técnicos para fazer essas alterações. Então, atrasou um pouco. Hoje, nós já temos acertado com a Saniago, assim que tiver a retomada da obra, já faz concomitante a alteração da adutora. O outro entrave que nós tivemos também foram as instalações telefônicas que existem lá. Existem cabeamentos óticos, cabeamento ótico que passa na Tapajós com a Rio Verde. É um empecilho. E esse, eu considero que seja até o maior empecilho hoje nosso. Por quê? Porque a Oi está sendo decretada falência dela fora do Brasil. Não só no Brasil, mas fora do Brasil também ela está sendo interpelada judicialmente e pode ser decretada a sua falência. Então, isso aí já vai ser um grande empecilho depois. Nós temos também cabeamento ótico ao longo da Avenida Quarta Redial, mas apesar que isso aí já está próximo a rente a guia do meio fio, nós não temos tanta preocupação. Aqui uma estrutura, essa fotografia, uma estrutura de uma plataforma. Como vai ficar uma plataforma, de um lado vai ser uma rampa, de outro lado escada com bicicletário, porque vai estar embutido perpendicularmente ciclovias, ciclorotas ou ciclofaixas que chegarão até cada estação do BRT. e aqui o modelo da calçada que já foi feito. Nós já temos lá seis quadras praticamente concluídas de calçada acessível. Então, nós temos a rampa de acesso, a calçada devidamente pavimentada, a linha, a faixa acessível ali, a rota acessível e a faixa de trabalho que é a parte gramada. E aí também já tem até uma vegetação, OITs e IPs que estão sendo plantados também ao longo do corredor. Essa é a execução da capa asfáltica. Esse asfalto é um asfalto não o CBUQ normal, mas um asfalto UARMIX. A qualidade dele é melhor do que o CBUQ, a durabilidade também, nós esperamos que nós tenhamos uma durabilidade maior também. Esse lá foi feito também a participação que já foi feita na Praça do Veleiro. Esse é lá também na Goiás Norte, subindo, lá chegando na Avenida Horácio Costa e Silva, no Jardim do IP. Avenida do Genésio de Lima Brito, pode passar. Avenida Lúcio Rebello, tem uma foto da Avenida Lúcio Rebello. Pode ver se é Avenida Lúcio Rebello chegando lá da Avenida Oriente. Setor alto do Vale, se vocês conhecem. Pode terminar o recanto do bosque. Acho que é a bateria. Pode passar o tipo da cobertura. Hoje, como é que estão as obras? Pode e é uma fonte. No terminal recanto do bosque, então nós... Hoje, o terminal continua funcionando lá. O terminal continua funcionando e nós estamos fazendo a obra na metade do terminal. Depois, nós vamos concluir essa metade, passa-se o terminal para essa metade concluída e rebatemos o terminal para o outro lado lá, que não foi feito ainda. praça do trabalhador. Aqui é a rodoviária, estação rodoviária, onde vai ter o terminal rodoviária. Então, o viário vai ter uma nova configuração naquela região e um novo terminal de integração. Pode passar a texta da Goiás Norte. E aí, já é uma obra lá dentro do terminal cruzeiro, do terminal cruzeiro, que é uma nova sede administrativa do terminal. Por quê? Porque o terminal é... Então, a apresentação foi breve, para que seja aberta, então, a palavra, para a gente estar esclarecendo qualquer dúvida e também aceitando qualquer proposta. Em relação ao que nós técnicos entendemos do que foi colocado da alteração do projeto. O projeto, a sua concepção, já foi em cima de quê? Em cima de parâmetros dos técnicos, dados técnicos, dados de carregamento, opção, viagem, apesar de que a matriz utilizada, ela foi tabulada da OD de 2000. Esse projeto, o início dele, até, acho que eu vi um artigo seu que estava no jornal Opção, você falou até de 2008. 2008, eu falei, está com a memória boa, foi a primeira discussão que nós tivemos mesmo, não sei, naquela época, em 2008, apesar de que o projeto mesmo foi definido por BRT em 2010, mas em 2008 foram os primeiros inícios de conversa a respeito. O vereador Vinícius está dando uma entrevista ali fora e, a partir de agora, a gente abre espaço para debate, queria pedir, por favor, para o pessoal subir aqui o banner, para que vocês possam também participar. Então, temos aqui várias instituições representadas, faculdades, o pessoal do Ministério Público, representantes também do setor comercial e industrial. O espaço vai estar aberto para a gente poder debater, chegar a um consenso. Acho que a principal figura pública que hoje defende alterações no projeto, pelo menos o que foi divulgado recentemente, seria através de uma fala do prefeito, inclusive ele veio aqui na Câmara e pediu para que nós, vereadores, colaborássemos com o debate. Então, eu não sei como é que está a questão da intenção hoje do prefeito se é continuar estendendo essa ideia de alterar o projeto do BRT. Eu não sabia dessa questão do IFAM, que libera por etapas as autorizações. E acredito que nesse momento o mais importante realmente é estender o debate, abrir o debate para que representantes dos vários setores envolvidos aqui possam falar. Ok. Falando antes, a definição do projeto foi balizada então por parâmetros técnicos, carregamento principalmente. Hoje nós temos, o Carlos Maranhão comentou aqui no início, que nós temos grandes dois eixos, que é o eixo leste-oeste. Esse eixo leste-oeste, ele carrega então o pessoal da região leste e região norte da capital até a região oeste. Essa região oeste, ela recebe usuários da região oeste, da região noroeste e da região sudeste. Ok. Então, para vocês terem uma ideia de como funciona o sistema de Goiânia e o corredor BRT norte-sul, o que ele vai fazer? Esse pessoal que saiu da região noroeste que vem até o eixo Anhanguera para depois chegar ao centro ou chegar até a Aparecida de Goiânia, ele não vai precisar de fazer esse trânsito de transbordo. Ele já vai sair lá da região noroeste, ele vai poder ir diretamente para a Aparecida de Goiânia através de um único eixo. Ok? Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos grande demanda de pessoas que saem da região noroeste pelo eixo Anhanguera que vem até o terminal Praça A, pega um ônibus e vem até a Aparecida de Goiânia. Então, esse eixo vai diminuir bastante o tempo de viagem deste usuário. Ok? Então, o BRT norte-sul veio para complementar realmente o atendimento da demanda interna aqui de Goiânia e também dos municípios conurbados. Muito obrigado. pela explanação do projeto, demonstra um total conhecimento do que está sendo feito e engrandece muito. Queria também abrir a palavra aqui para o Henrique, que é o superintendente de planejamento da prefeitura. Nesse ato também representa o prefeito de Goiânia para que possa fazer aqui as considerações dele. E já pergunto ao plenário as entidades, os conselhos, o IFAM, que passe para a assessoria quem quer abrir. Eu vou abrir a palavra para as entidades, para os conselhos, e depois vou abrir a palavra para a população goianiense, para os comerciantes, para o Getúlio da 44, para os amigos que estão aqui presentes aqui também. Certo? Queria aqui também citar aqui como menção honrosa a presença do vereador Zander Fábio, que passou por aqui também e que nos representa muito, considerando aqui essa audiência pública. Certo? Já faço, Henrique, por favor, faça o uso da sua palavra. Bom dia a todos. Cumprimento o vereador Vinícius, o vereador Alisson, o vereador Vinícius, que inclusive já fez parte da equipe da Secretaria de Planejamento e Habitação da Prefeitura de Goiânia. Cumprimento também aqui, Vinícius, e até para demonstrar a importância com a qual a CEPLAN tem tratado esse tema. Nós fizemos questão de trazer aqui, não só eu como superintendente, mas também outros técnicos aqui, então a presença da Maria Helena, da Ivanilde, do Sérgio, do Ariel, que é nosso gerente da parte de geoprocessamento, para participar e tentar colaborar, contribuir com essa discussão. Cumprimento também o delegado Valdir, deputado federal, cumprimento o engenheiro Kennedy, lá da CMTC, que fez uma brilhante apresentação, apresentação esta que já havia visto em uma outra oportunidade, mas eu acho que um projeto tão importante e tão bem feito para a cidade, eu acho que nunca é demais a gente ver e rever essa apresentação, imaginar um futuro, nossa cidade implantada com esses benefícios, sem dúvida nenhuma, acho que esse é o principal interesse nosso. Inicialmente, Vinícius, eu queria fazer aqui algumas considerações em relação à própria obra do BRT, que o próprio Plano Diretor de Goiânia, na Lei 171, barra 2007, ela já previu o Plano Diretor Este de Autoria do Prefeito Teres Rezende aprovado por esta casa, ele que previu a implantação desse eixo norte-sul da capital. A gente tem o eixo leste-oeste com a Anguera e o eixo norte-sul, que já foi previsto lá em 2007 por um projeto de lei de autoria do Prefeito Iris, exatamente, a Lei 171, barra 2007. O que nós estamos vendo através do BRT é justamente a materialização dessa lei já prevista lá atrás. Então, eu acho que ninguém melhor que o Prefeito Iris Rezende para ter o interesse de que essa obra seja realmente implantada e que se torne benefício para todos os cidadãos goianienses. Mas, tal fato não exclui a discussão do patrimônio histórico da cidade, do centro, inclusive com o traçado viário do centro, que é tombado, como patrimônio histórico, que é tombado, e também o patrimônio arte-deco, que é reconhecimento nacionalmente como a cidade, que possui o maior acervo cultural nessa área, que é, sim, o município de Goiânia. Então, a intenção do Prefeito Iris Rezende de iniciar esse debate, inclusive o fez aqui na própria Câmara Municipal, quando dá prestação de contas, ela é extremamente salutária, extremamente importante. como consequência, hoje estamos aqui discutindo um fato que é justamente a passagem desse BRT pelo centro da cidade. Se a gente vai permanecer o projeto como ele foi colocado, se faremos intervenções no sentido de alterar, de modificar o projeto, de mitigar esses impactos culturais, urbanísticos, que teremos no centro da cidade, ou se há necessidade de desvio desse trecho, o que eu reconheço até pela experiência enquanto advogado e também no poder público, que isso demanda um certo tempo, sem dúvida nenhuma. Mas é necessário um estudo, é necessário esse debate até para que a gente possa continuar esse projeto, a execução desse projeto com a efetividade que ele merece e a importância que ele tem para a cidade. Então, isso é essencial. Acho que já é de conhecimento público que a paralisação desse projeto é justamente pela questão da contrapartida, pelo menos no trecho norte, não necessita que dispor a situação financeira do município de Goiânia, até porque essa já é de amplo conhecimento de todos, divulgada pelo meio da imprensa, mas também já afirmado pelo prefeito Teres Rezende que, assim que possível, essa contrapartida vai ser levada a cabo e, por consequência, o projeto vai ter continuidade. Não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, obras paralisadas é uma realidade não só do município de Goiânia, como também de todo o Brasil. Inclusive, uma reportagem do próprio Popular trouxe, se temos 39 obras paralisadas no município de Goiânia, temos mais de 470 também no estado de Goiás e também em outros municípios, como em outras unidades da Ficina Brasileira. Apenas aqui quero fazer uma correção também, delegado Valdir, que a obra do Macambira Nicunze não está paralisada, ela está em pleno andamento, com 83% do trecho 1 completo e em obras em andamento. Só fazer essa pequena correção, mas muito bem colocado pelo deputado em relação a essa problemática das obras paralisadas. inclusive convido todos os vereadores, aqueles que ainda não conhecem o trecho do Macambira Nicunze do Poama, que realmente é uma obra da mesma maneira que o BRT Macambira também é uma obra fantástica e creio que o trecho 1 em junho a gente já vai ter condições de inaugurá-lo. O prefeito deve inaugurar esse primeiro trecho até junho, julho, meio do ano, com certeza. Mas eu acho que era isso, a CEPLAN está inteira à disposição para o debate, para contribuir os técnicos da secretaria também, para contribuir com o projeto, para iniciar esse estudo, é a nossa intenção. E uma última consideração, que o projeto do BRT se lembra muito da parte da mobilidade, mas ele vai muito além da parte da mobilidade. é claro que a mobilidade é o objeto principal, é o carro-chefe, a primeira intenção, mas ele também trata-se de um projeto de urbanização da cidade. Ele também reconstrói toda a parte de calçamento, de recapiamento das vias, drenagem pluvial da cidade, então é um projeto que vai muito além unicamente da parte de mobilidade. Então, é isso, vereador Vinícius, vereador Alisson, cumprimento os demais vereadores da casa também, parabenizo pela proposta e me coloque à disposição para qualquer esclarecimento que seja necessário por parte da Secretaria Municipal de Planejamento. Obrigado. Muito obrigado, Henrique. Leve nosso abraço ao prefeito Iris, ao secretário de Planejamento, a Ginoa Mariano, e para dar seguimento aqui, queria chamar a doutora Maria Ester, ela que vem representando a PUC, para fazer o uso da palavra e os demais que queiram também fazer o uso, pode procurar a assessoria para estar passando o nome aqui para a mesa também. Com a palavra, senhora Maristana. Bom dia, bom dia, professor Sérgio. Eu vou falar como professora mais do que como representante do conselho, que a minha colega Giovana está aqui. E, ao longo do tempo que eu fiquei ouvindo aqui, eu queria só apontar três coisas, porque eu acho que outras pessoas mais competentes nessa área de mobilidade podem falar melhor. Mas tem uma coisa que eu vou sempre repetir, a gente vai publicar, publicizar, é que nós temos o hábito, vamos dizer assim, a cultura de não acreditar no projeto, não acreditar no planejamento de longo prazo. Então, projetos como esse, que tem um peso político muito grande, porque ele é um projeto fundamental para essa cidade, ele é projeto, tem que ser prioridade, Goiânia, para determinadas épocas do ano e determinadas épocas do ano. Então, é um projeto fundamental. Mas a gente não acredita em projeto, a gente, brasileiro, então a gente acha que um projeto desse tem que começar. Não pode começar uma obra dessa magnitude sem projeto aprovado, sem projeto executivo. E você tem um projeto em andamento que o IFAM ainda está analisando. Isso é complicado. a gente que é arquiteto, professor, explicar isso para o aluno. Não, deixa eu te falar, eu vou te ensinar a fazer um projeto. Mas a obra já começou. Isso é que precisa, a gente precisa começar a ensinar isso para a criança quando a gente alfabetiza a criança. Olha, vou te ensinar o alfabeto. A, B, C, não começa a obra sem projeto. Eu acho que a gente vai evitar uma série de problemas tão absurdos que começam por aí. Agora, projeto, eu nunca, nos meus vários anos de executar a obra, fiz um projeto que não acontecesse uma mudança ao longo da necessidade. Houve um imprevisto na obra, houve uma mudança de paradigma, tecnologia nova surgiu. A gente muda o projeto, entendeu? Mas não vamos trazer a devida proporção. Uma mudança na estrutura desse projeto não seria uma coisa aqui muito interessante da gente pensar. porém, o caso que eu estou assistindo junto com o meu colega Adriano Reis, desde 2008 em audiência pública, o caso centro histórico, a gente nunca viu o projeto do BRT passando no centro. E o que a gente entendeu, que depois o Kennedy vai responder, é que a plataforma tem 70 metros de comprimento, 60 metros de comprimento para ser instalada em uma ilha que tem lá 100. então, três quartos do canteiro central, do trecho do centro histórico, será sim modificado. Não sou especialista em patrimônio nem em mobilidade, mas veja, precisa de projeto. Primeira consideração, vamos começar uma obra com um projeto executivo. Isso é muito importante. A segunda questão mais falada é a competência na gestão da obra, justamente na gestão da obra, porque, assim como no projeto, há uma interferência política muito grande. você pula de uma gestão para outra e o gestor tem não só uma ideia nova, como uma equipe nova para gerenciar essa questão. Então, enquanto a gente não tiver uma cultura de projeto de cidade ou de projeto de nação, se eu fosse falar em Brasil, de projeto de cidade, essas coisas, essas interferências vão acontecer e as nossas obras vão ficar com esses embrólios. Então, a gestão na competência da gerência da obra. Já que vai ter uma mudança, vai ser discutido qualquer mudança, ou se está falando em mudança de... Esse projeto não tem uma ciclovia acompanhando ele. É um projeto de mobilidade de 21 quilômetros que atravessa Norte e Sul, para em seis terminais enormes, tem 36... e ele não tem ciclovia. A gente ouviu as justificativas na época, o Kennedy explicou, teve lá seus argumentos, mas, então, já que está parado agora, essa discussão que devia ter sido feita em 2015, está sendo feita agora, vamos lá, vamos pensar, será que a gente não pode ter nenhum trecho com uma possibilidade de incremento, de cruzamento desse projeto cicloviário que a gente está vendo ser implantado em Goiânia? Essa é a minha... proposta para você. Obrigada. Muito obrigado. Queria chamar aqui para fazer o uso da palavra a senhora Salma Sade, ela é superintendente do IFAM Goiás, está com a palavra. Queria também agradecer a presença do doutor Antônio Claret, ele que é representante da APUC Goiás. Bom dia a todos. Senhor deputado, é um prazer conhecê-lo. Eu sempre ouvi os seus pronunciamentos, tinha algumas angústias, mas hoje achei o senhor extremamente pontual. e queria dizer ao senhor que concordo com as suas colocações, principalmente com aquela auditoria de todas as obras inacabadas no Brasil. Eu gostaria de falar com o senhor Carlos Maranhão, que desde o início também trabalhamos juntos. em 2012, nós tivemos conhecimento, até então, não tínhamos sido procurados pela prefeitura para discutir o BRT. Foi quando surgiu aquela obra da Rua 10, da Universitária. A partir daquela época, nós procuramos, pedimos uma reunião com o CMTC e nenhuma reunião aconteceu sem que o IFAM não estivesse presente. Tanto no VLT quanto no BRT. O projeto está assim. A essência dele está de acordo com as nossas diretrizes, com as diretrizes do IFAM. Para isso, trouxemos dois colegas técnicos do Ministério da Cidade que eram do IFAM e estavam trabalhando no Ministério da Cidade somente com o BRT. Então, eles vieram e nós passamos a receber todas as informações. Entendemos que, a essa altura do campeonato, mudarmos de rumo é uma temerosidade. Agora, eu gostaria de que a preservação do patrimônio cultural fosse sempre pensado em todas as ações, não só no BRT, no VLT, mas em tudo que acontece na cidade, dentro do centro histórico. E não só com críticas, mas críticas construtivas que ajudassem o IFAM. O IFAM, nós não conseguimos desenvolver e fazer todas as nossas atribuições sem o apoio de cada entidade, de cada um dos senhores. É assim que nós vamos sobreviver. Somos 793 técnicos para o Brasil inteiro. não temos previsão de nenhum concurso. Então, precisamos do apoio de todos os senhores. Então, nosso relacionamento, tanto com a equipe do BRT como do VLT, se deu muito bem até agora. Todas as alterações que foram pedidas pelo IFAM foram atendidas. Quatro pareceres sequenciais foram emitidos. Você lembra, Kennedy? Todos eles... Começamos a discussão com o senhor Sishibiu, que era o autor do projeto. Depois foi contratado um escritório de Brasília. E depois o escritório que veio com o senhor Basito. Não é isso? a questão do piso que nós tocamos na questão do ladrilho hidráulico é um estudo que a CEPLAN fez dos diversos pisos que poderiam ser, já foram usados e poderiam ser usados na Avenida Goiás. Então, nós estamos aqui, nós recebemos esse estudo da CEPLAN. Não foi uma criação nossa, uma invenção. Foi um estudo de técnicas que o CEPLAN tem de alta qualidade. Nós estamos com o CEPLAN. O CEPLAN é um estudo que o CEPLAN tem de alta Isso. E respeita. Então, o centro... O IPHAN é completamente favorável à mobilidade urbana. É como a Maria Esther falou. Nós não podemos impedir em pleno século XXI que o cidadão tenha esse acesso. e nós temos um transporte público muito ruim em Goiânia. Todos nós sabemos. Então, o IPHAN está aqui para somar esforços para que o BRT saia e que não retroceda. Se retroceder, não vai ser um ano e meio de discussão. Vai ser três, quatro anos de discussão. Porque, se nós estamos desde 2012... Não. Conosco, 2012. Mas, anteriormente, já discutiam. Quando é que nós vamos terminar isso? Então, nós temos que pensar. Tem dúvidas? Vamos sentar e tirar as dúvidas com os comerciantes. É um direito. Tem que ser... Nós fomos em uma audiência pública que não tinha mais de dez pessoas. Mas por quê? Foi pouco divulgada. os comerciantes têm toda a razão em ter as suas angústias. Mas é necessário que nós sentimos com eles e conversemos. O último... O último relatório que nós emitimos, o último... Para o BRT, a última análise que nós fizemos foi a número 02015, que foi protocolada em 2015 no IPHAN. Foi o último documento que nós recebemos. E, nesse documento, nós fizemos seis recomendações. Recomendações para o projeto já aprovado. Inclusive, eles aceitaram a relocação de algumas plataformas. E essas recomendações, nós não recebemos resposta delas. Então, quer dizer, o que falta do IPHAN é esse de acordo, essa chancela, após receber essas recomendações apresentadas nessa nossa última análise. Eu trouxe aqui para os senhores todos os pareceres emitidos pelo IPHAN. Está tudo aqui. Eu gostaria que fossem feitas cópias para todos que tiverem dúvida. Então, entrega ao senhor que nos convidou para a reunião. Todos os dados estão aqui. o IPHAN está às ordens. Eu gostaria de pedir a nossa coordenadora técnica do Estado de Goiás, a Beatriz Otto, para fazer alguma complementação, porque a Beatriz, a Daphne e a Vanessa, elas acompanham Goiânia. A Beatriz acompanha o Estado todo, mas Daphne e Vanessa ficam por conta de Goiânia. A nossa parte da Praça Cívica, o que dizia respeito ao governo federal, foi toda concluída. O que não foi concluído são as propostas feitas pela prefeitura. A parte do IPHAN está concluída, tem R$ 1.000.000 depositado na Caixa Econômica, que já deu o ok para a obra, mas não pagou o empresário, porque aguarda autorização da prefeitura. entregamos uma obra já paga. Essa foi concluída. Eu agradeço a oportunidade e passo para a Beatriz Otto. Concedida a palavra Beatriz Otto. Obrigado por estar entregando aqui a Câmara Municipal. De imediato, já vou passar aqui para o vereador Adson Lima, que é o presidente da comissão especial para investigar as obras, para fiscalizar as obras do BRT. Está concedida. Eu só vou pedir um pouco de celeridade nas próximas falas para que a gente possa encaminhar audiência pública. Quero lembrar também, senhora Salma, eu fiz questão, todos os comerciantes da Avenida Goiás receberam um convite para estar aqui, todos, sem exceção. Eu queria que levantasse a mão para mim quem é comerciante da Avenida Goiás para me saber aqui. Então, é muito... Foi, né? E apesar de ter aqui o representante do CDL, sim de lojas, mas também para demonstrar aqui que uma obra que vai impactar diretamente na frente das suas lojas e dos seus comércios e foram convidados com antecedência e formalidade entregue demonstra também até um pouco de interesse mesmo em debater a nossa cidade, mas eu já passo a palavra aqui e obrigado pela sua presença. É só para reforçar alguns pontos, que o IFAM vem acompanhando isso desde uma fase inicial de projeto, esse projeto naturalmente vai sendo evoluído, desenvolvido e adequado às nossas recomendações e estamos numa instância agora que o projeto em essência está dentro das diretrizes do IFAM, resta nessas complementações que são detalhes de paginação de piso, de como se vai dar o cruzamento da plataforma com o canteiro, plataforma com a canteira central, porque em uma escala mais detalhada é possível fazer esses pormenores melhor. Então, estamos aguardando isso, pelo que o Kennedy disse, esses detalhes já foram concebidos, resta a nossa apresentação. O trecho que está em execução é fora da área tombada, então a ausência dessa autorização de início de obra do IFAM em relação ao centro histórico não impede a continuidade da obra nas suas outras fases. A gente também sente falta desse detalhe do projeto executivo, Maria Sterra, mas é mais importante do que isso, que eu acho que é importante a gente destacar nesse processo todo, tanto o BRT quanto o BLT, é que os dois órgãos têm sentado com o IFAM ao longo do desenvolvimento do projeto, para não chegar num ponto de ter o projeto executivo e chegar no IFAM ou outro órgão de análise e o projeto ter que paralisar e voltar da estaca zero. Então, isso a gente gostaria de destacar como ponto favorável tanto da CMTC como da Metrobus conosco. Quaisquer dúvidas, a gente está deixando a cópia de todos os pareceres, caso alguém tenha o interesse de ver as pranchas que foram apresentadas pelo IFAM, que foram objetos de análise, a gente só pede que, obviamente, agente, para que a gente deixe uma pessoa disponível para receber. Está certo? Muito obrigado. Eu queria aqui agradecer muito a presença do presidente do CREA, Francisco Almeida. Ele tem um outro compromisso. Eu já peço para substituir lá a mesa o doutor Antônio Pado aqui, que vai ficar representando o CREA aqui junto à mesa. já passo a palavra para o Zé Carlos, que vem representando várias entidades, CINDLOJA, FECOMERCIO, CDL, para que faça o uso da sua palavra. Os empresários da Avenida Goiás, como os outros, estão fazendo agora o que todos estão aqui e estão fazendo, trabalhando, cada um dentro do seu ambiente. e a maioria deles tem que estar atrás do balcão mesmo. E eles têm representantes e um deles sou eu. Estou aqui. Bom, esse projeto já vem há algum tempo e a gente vem acompanhando com a preocupação no que ele vai trazer para a nossa cidade. Somos entusiastas da execução e, pelo que eu percebi, que hoje todos que estão aqui são a favor. Ninguém aqui se manifestou contra a implantação, ninguém é contra a urgência disso, todo mundo sabe da urgência de continuar essa obra e o que ela está causando, principalmente na Goiás Norte, o que vai trazer benefício ao longo desses 20 e tantos quilômetros. O assunto já está bastante discutido. Antes de vir para cá, eu tive a oportunidade de encontrar com o prefeito e já fiz a pergunta direta a ele. Eu falei, por que não quer que mexa na Goiás? Ele respondeu, não, não, não é que eu não quero que mexa na Goiás. Eu tenho um medo da violentação do patrimônio. Mas como fui conduzido e que a Salma já falou que já tem parecer encaminhado e que está dentro das diretrizes suas, e que isso está sendo observado, a questão da conservação do patrimônio do centro histórico, do traçado, e também a dificuldade em modificar esse projeto, que praticamente inviabiliza financeiramente isso, eu acredito que o assunto está praticamente resolvido. com relação aos empresários, estamos bastante ansiosos para saber onde podemos reinvestir assim que a nossa economia permitir. Eu acredito que no eixo da Avenida Goiás e da Avenida Anhanguera, isso aí é bastante possível, Goiânia precisa de novas áreas de investimento e essa não pode ser abandonada, ela tem que ser retomada. Eu acredito que os projetos não andaram muito bem até hoje pela maneira como foram apresentados. Vamos fazer de qualquer jeito foi a que trouxe a rejeição, principalmente a prefeitura, a gestão da prefeitura anterior foi muito ruim de diálogo. Essa nova gestão está abrindo diálogo, os novos vereadores são alguns especialistas em comunicação, então acho que a gente tem muito que conversar sim e atrair novos investimentos para o centro de Goiânia para que ele possa ser reabitado, a gente precisa trazer novos investimentos no eixo norte-sul também, que tem muita oportunidade, então em nome da Fé Comércio, de onde sou vice-presidente, do CDL, onde sou tesoureiro e do Cinde Lojas, onde sou presidente atualmente, estou falando pelos empresários que compõem essas entidades, a gente é a favor sim, e pela pergunta que eu fiz, até preocupado porque eu vi a questão do prefeito falar de não mexer e nada, ele falou, não estou fechando questão de nada, eu quero saber a opinião e está aberta a discussão, o que eu senti muita falta na gestão anterior, então agora parabenizo o prefeito que estiver com ele por estar abrindo o diálogo sem fechar a porta e essa Câmara por estar trazendo, você trouxe aqui Vinícius essa discussão, mas pelo que eu pude presenciar aqui hoje, está facinho de resolver, todo mundo quer a mesma coisa, tem ciência da urgência, tem ciência de que essa modificação ou esse acréscimo vai atrasar a obra porque tem que ter um outro orçamento e eu queria já deixar aqui encaminhado ao deputado delegado Valdir, ontem eu pude receber aqui em Goiânia uma comissão do Paraná, foi o meu convite para a revitalização de áreas comerciais, eles têm um projeto lá muito bem sucedido, onde foi investido em torno de 370 milhões e eu pude passear com eles no centro, em Campinas, ali na 44, na Fama, para que eles pudessem nos trazer a experiência bem sucedida deles, como é que isso poderia ser adaptado. Uma parte dessa verba é federal, para a reabilitação de centros comerciais, isso traz de volta os investimentos, os empresários vão pagar esse investimento, só que vem a verba e depois é pago com longo prazo, a prefeitura tem que entrar com a contrapartida também na questão de isenções e melhorias das vias, o Estado também entra, então eu acho que com tudo isso que eu estou vendo, desde a outra reunião do colégio do Liceu, eu acho que nós estamos no caminho de afunilamento de ideias para que Goiânia consiga superar esse momento difícil pelo qual está passando junto com a economia do país. Então a solicitação da verba federal já está feita e eu acho que o empresário goianiense vai poder colaborar bastante sim com a ajuda de vocês. Só isso, obrigado. Obrigado, Sr. José Carlos, e nos engrandece muito aí a sua presença, queria chamar aqui para fazer suas considerações também o Adriano Reis que é da UFG. Só para, nós vamos precisar muito, José Carlos, da sua ajuda para que a gente possa iniciar aqui essa, não só depois das obras, aí eu já adianto, tenho vontade de ver o patrimônio arte-de-cor realmente revigorado aqui na Avenida Goiás, vão precisar muito dos comerciantes ali que com certeza tem muito a somar. Adriano, a palavra está com você. Bom dia, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa casa mais uma vez para conversar a respeito de um projeto tão importante quanto o do BRT Norte e Sul, sobre o qual a gente já até exastivamente reforçou a sua necessidade, a necessidade da preservação de algumas características técnicas que o projeto tem, como por exemplo a preservação de um corredor de ônibus entre a parte sul e a parte norte da cidade, mas a gente não pode se debruçar sobre um projeto de mobilidade sem reconhecer que ele é um projeto de urbanismo, ele é um projeto de cidade e que uma solução de transporte sem dúvida traz influência muito severa sobre o patrimônio paisagístico, sobre o patrimônio urbano, sobre o patrimônio histórico e algo que eu gostaria de deixar de início é que quando se pensou que o BRT deveria atravessar então, deveria servir alogradores como a Praça Cívica e a Avenida Goiás no setor central, tal tecido urbano deveria ser considerado como o mais delicado e o mais importante para ser atendido pelas características técnicas do serviço e não o contrário, em que a gente já tem um projeto executivo, já tem um projeto licitado, uma obra contratada sem ter aprovação de um órgão como o IFAM para esse trecho da Avenida Goiás no centro e da Praça Cívica. Desde 2008, que a gente tem tentado se aproximar dos órgãos técnicos, e eu me lembro de uma audiência pública nesta casa aqui em 2012, em que eu pessoalmente manifestei grande preocupação em que uma diretriz de projeto poderia trazer como elemento de deletério sobre o centro histórico da cidade de Goiânia. Nós temos aí o projeto da Praça Cívica, uma praça cívica recém-reformada, nós temos aí uma Avenida Goiás no centro que já por tantos anos vem sido alvo de lutas de recuperação, eu me lembro desde a época que foi retirada os ambulantes e depois foi feito todo o projeto, o concurso público para o paisagismo, então a gente não pode, a gente tem recentemente o chamado, não é um termo correto, o fechamento da Goiás para os carros aos domingos, ali naquele trecho central, então a gente não pode admitir retrocesso num processo de recuperação do tecido urbano central da cidade, por isso que existem alguns aspectos nos quais eu venho insistindo, eu acredito que a proposta que foi ventilada de interrupção do eixo, aí nós teremos um eixo norte, um eixo sul, não é conveniente para o serviço de transporte público, uma vez que, como o colega Kennedy disse, olha, isso aí foi feito em cima de estudos de demanda, então nós temos essa demanda, nós temos essas linhas que nós precisamos atender, e nós temos então o eixo já projetado para ligar o terminal recanto do bosque até o terminal cruzeiro, sem interrupção, a interrupção traz, é claro, traria grande desconforto para os usuários, o usuário tem que fazer transbordo, ali para chegar, o usuário que vem do terminal cruzeiro para chegar na Anhanguera, fazer um transbordo na Praça do Cruzeiro, isso é muito desconfortável, isso não é conveniente, então eu acredito que a interrupção do eixo não seja realmente conveniente. Agora, há formas do BRT servir o centro da cidade, inclusive, servir à Avenida Goiás. Eu já havia colocado que uma das diretrizes do projeto, que foi a adoção de ônibus de plataforma alta, foi danosa para o projeto. Nós temos as soluções técnicas, nós temos veículos, hoje, modernos, veículos que estão à disposição do mercado, que possuem, que exigem plataformas, que não exigem plataformas, estações exclusivas, com piso alto, que não podem servir a ônibus convencionais, garantindo flexibilidade. Então, ônibus de piso alto, na minha opinião, foi uma diretriz de projeto errônea, que vai trazer a construção de estações que vão gerar esse impacto ambiental severo. Eu gostaria de saber se tem alguém da AMA aqui nessa audiência. Porque, não sei, até o Kennedy pode me dizer, porque a última informação que eu tive é que a AMA não liberou a retirada de árvores na Avenida Goiás. Então, como é que nós vamos colocar estações no canteiro central da Avenida Goiás? Não sei, sem derrubar árvore e não tem como. Então, a gente tem tantas soluções aí, a gente tem visto o transporte público evoluir, e a gente pode... que não dá para construir sem derrubar as árvores que estão lá. não é? Então, assim, nós temos duas estações na Goiás, no centro. Ali, entre a Anhanguera e a 4, e a Paranaíba... retirada, a gente tem retirada de 59 de árvores na estação. É, então, nós temos aí já uma interferência, não é? Aí, na questão da arborização, de perder... a gente vai perder aí, na Goiás, nós vamos perder duas quadras, praticamente, para essas estações. Então, essas estações poderiam ser colocadas em outro lugar, poderiam ser instaladas sobre a faixa, a área de trânsito geral, as faixas pavimentadas hoje de trânsito geral, elas poderiam ser colocadas na calçada, junto ao comércio. Existem soluções técnicas de minimização, de mitigação desses danos ambientais que o sistema de transporte de média capacidade trazem ao tecido urbano. No Rio de Janeiro, por exemplo, e até, assim, comentar a respeito do BRT, o presidente do CREA falou sobre o BRT no Centro Histórico do Rio de Janeiro, não há BRT no Centro Histórico do Rio de Janeiro. Nós temos VLT no Centro Histórico do Rio de Janeiro. E o VLT no Centro Histórico do Rio de Janeiro previu a construção de estações chamadas não obstrutivas, as pessoas não ficam dentro de um aquário de vidro acessível apenas por catraca, por escada, por rampa. Ali elas ficam em trechos cobertos, limitados, e embarcam no veículo. E no veículo elas validam a sua passagem. Então, a gente poderia pensar nisso no centro de Goiânia, talvez a pessoa validar o cartão quando sai em uma estação que tem controle de acesso fora do centro histórico. Então, a gente poderia ter estações menos interferentes, a paisagem urbana. Então, existem soluções que a gente pode adotar e se debruçar sem alterar o princípio do BRT, servindo toda a cidade como deve ser feita. Muito obrigado, Adriano. O Kennedy está anotando todas as argumentações que foram feitas, depois eu vou passar para ele fazer uma explanação geral e as considerações finais de tudo e caminhar. Queria convidar para fazer os dois últimos inscritos aqui, o Luiz Cláudio Cavalcante, fazer o uso da palavra dele, que é servidor público estadual. Eu já pergunto aqui, tem mais alguém inscrito? Está aqui, está aqui escrito aqui o senhor Jorge, tranquilo. Os dois últimos inscritos, eram o senhor e ele, mas tem mais gente fazendo inscrito. Peço que a assessoria pegue o nome dos outros inscritos, por favor, e passem para cá. Tem mais gente lá no final. Edgar, pegue para mim o nome dos próximos inscritos, por favor. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o vereador Vinícius, toda a mesma pessoa do vereador Vinícius, pela iniciativa de uma audiência pública tão importante. Parabéns mesmo que o seu mandato seja um mandato representativo dos anseios da população. Alisson, por favor, ajude no que for preciso. Você tantas vezes noticiou o nosso dia a dia do goianiense, então é importante que você represente também essa modificação. Eu queria parabenizar o presidente do CREA, a professora da PUC, e a representante do IFAM. Mas, antes de continuar, eu gostaria bem rapidinho, quem é que usa o transporte coletivo? Levanta a mão, por favor. Quem usa diariamente? Eu vou falar como usuário do transporte coletivo, eu uso pelo menos quatro vezes na semana, quatro dias na semana. então eu gostaria de pedir aos senhores de coração, sejam céleres. É absurdo, eu moro na região norte, é absurdo a gente ter que se exprimir todos os dias dentro de ônibus, 70, 80 pessoas, todos os dias para ir e para voltar de casa. Nós sabemos do comprometimento de cada órgão no respeito do patrimônio histórico, das verbas públicas, nós respeitamos tudo isso e sabemos a necessidade. Mas é inadmissível, eu como servidor público estadual, eu tenho orgulho de dizer que sou servidor público, mas me envergonho muitas vezes imaginar a morosidade de cada órgão para a análise de uma coisa, seja de um relatório, seja de um parecer, é tudo muito demorado, Alisson. Vinícius, é tudo muito demorado. E uma coisa que tem que acabar não só em Goiânia, não só no Estado, mas no Brasil, a obra que foi feita pelo anterior não será concluída por esse, talvez por uma vaidade. As obras não são do gestor, são da cidade, dos Estados e da União. Eu só gostaria de pedir de coração, Vinícius e Alisson, em caminho, junto à Prefeitura, celeridade. Você talvez já deve ter andado naquela nossa região, não é possível a gente aguentar mais andar em ônibus lotado. E os outros três dias eu uso o carro, porque eu estou um pouco gordinho, bem acima do peso, é quando eu não aguento mais o sofrimento dentro dos ônibus. É muito ruim. É muito ruim. Pelo amor de Deus, deem celeridade a isso. Essas audiências aqui têm que sair com propósito, têm que fazer cobrança. e, com todo o respeito ao atual prefeito de Goiânia, que ele desça, não em caminhadas controladas com o seu secretariado, entre no ônibus com a idade que ele tem e veja se ele aguenta, porque muitas pessoas de Goiânia hoje têm a idade dele e sofrem dentro de cada ônibus. É inadmissível que homens públicos, gestores públicos, gestores públicos não sejam compromissados com aqueles que os elegeram. Cada um de nós, eu também como servidor público, estamos onde estamos sendo pagos por cada um de vocês. Seja o imposto do leite, do combustível, do pão, nós somos pagos com dinheiro público e esse dinheiro público tem que ser vertido em benefício para a gente. Eu, Luiz Cláudio do Nascimento Cavalcante, servidor público estadual, não aguento mais sofrer dentro dos ônibus. Por favor, o senhor que está à frente do projeto, o delegado Valdir, eu vou externar aqui um bem rapidinho. Eu me surpreendi com a sua fala e eu elogio a sua pontual. Seja duro na cobrança de soluções. Não aguentamos mais sofrer. Obrigado. Muito obrigado, Luiz Cláudio. Muito pertinente a sua fala. Lembrando que uma obra de mobilidade, ela tem o seu impacto muitas vezes visual no meio ambiente, mais só de você deixar de circular milhares de carros por dia, porque quem está usando o transporte público, você também tem o aspecto de ganho ambiental. Então, é bom fazer essa parte compensatória. Lembrando, quando você deixa de pessoas comparem motocicleta na cidade de Goiânia, porque hoje é mais fácil você pagar uma motocicleta, é mais barato do que pagar passagem, e você chega mais rápido ao seu destino. quando você deixa de fazer com que pessoas coloquem mais e mais motos no trânsito de Goiânia, você deixa de congestionar a saúde pública. Por quê? Porque são vários e vários acidentes, mortes, e questão de pessoas que ficaram parapléticas, tretapléticas com os acidentes mortos, que também custa muito caro para o erário, porque tem que pagar a sua aposentadoria e as suas questões. Então, obras de mobilidade urbana é muito mais abrangente do que a gente possa imaginar. Então, fica aqui o meu recado, que pode contar conosco. Essa casa fez uma frente parlamentar para conhecer a fundo o transporte público. Eu não sou nenhum hipócrita de falar que eu uso o transporte público, mas reclamo todos os dias, eu ouço as reclamações do usuário do transporte público. Já andei. E o Alisson Lima é um dos que eu tenho acompanhado no plenário brigando muito por essa questão do transporte público na cidade. Eu, especialmente, faço parte da SEI que vai investigar o transporte público em Goiânia. Já há uma série de vereadores conclamando um novo chamamento, uma nova licitação para o transporte público em Goiânia, que esse é o nosso intuito. Queria aqui quebrar um pouco o protocolo, o delegado Valdir, o delegado federal, é um delegado federal, é um deputado federal, é um deputado federal que fez questão de vir à Câmara Municipal, ouviu uma pauta que é muito importante para a cidade, nos honrou muito aqui, vou passar a palavra, porque ele tem um outro compromisso para que faça suas considerações finais e muito obrigado pela presença, delegado. Eu queria pedir desculpas para você. Não, eu espero você... Não, eu vou falar e espero você... Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Não tiveram aqui, não tinha compromisso com vocês. Fomos todos embora. Fomos todos embora. Eles sabiam que viviam o dia a dia. Por que eles foram embora? Porque não tinha compromisso com vocês. Nós temos que mudar a cara, revistado nesse país. Vou ficar para ouvir você. Pode ficar tranquilo, Jorginho. Pode ficar tranquilo. É verdade. Verdade, concordo com você, Jorginho. Só deixa eu fazer... Eu queria pedir desculpas para você. Eu vou esperar o Jorge falar. Ele é parceiro nosso de muito tempo, companheira de muito tempo. Eu queria só fazer uma colocação. Eu queria... Alisson, Vinícius, vocês foram espetaculares. Primeiro ano de mandato. E propor uma audiência pública onde interessa a toda, não apenas Goiânia, mas a toda a região metropolitana. Eu vi o relato aqui de vários amigos, especialmente do nosso amigo funcionário estadual aqui, que usou o transporte coletivo todos os dias, durante a campanha. Eu não uso o transporte coletivo também diariamente, mas fiz. Eu já usei muito, mas hoje, em razão do meu trabalho, da minha atividade, eu não lembro mais a cara de todo o bandido que eu prendi, mas todos eles lembram a minha cara. Então, por questão de segurança e outras finalidades, a nossa correria hoje a gente não tem. Mas, de vez em quando, disfarçado, eu pego o ônibus, vou até a Passa A, de casa, eu moro no Parque Amazônia, para comprar alguma coisa. Mas tem que ir disfarçado e tomar todo o cuidado. Então, dizer para vocês que vocês foram espetaculares nesse projeto, contem com o delegado Valdir. Eu queria saber se tem algum representante da Seguipan aqui ainda. Não, da Prefeitura. Da Prefeitura. Mais ninguém? Eu queria... Vocês são da Prefeitura, do Seguipan? É que o menino que falou aqui anteriormente, ele disse que a obra do Macambiras está em andamento. Ela está em andamento porque o prefeito Paulo Garcia deixou paga a contrapartida. Mas são mais oito estações que estão paradas. avisa a ele que são oito estações que estão preparadas. É uma obra grandiosa, maravilhosa, mas eu vejo que ela vai ter o mesmo fim das demais que eu mencionei. Então, essa é a minha preocupação. Tem muita desapropriação para fazer. Então, se não é para... Então, licite todas as outras oito estações e dê continuidade. Já faça andar todas as oito. Agora, para você fazer de uma em uma, eu acho que ela vai pegar o mesmo caminho da Cascavel, da Botafogo e de várias outras obras. Essa foi... Quando eu disse que ela está parada é porque o recurso, ela está andando... A única obra que está andando nesse momento é porque teve a contrapartida, teve a contrapartida do prefeito Paulo Garcia. Senão, ela não estaria andando. Então, só queria que você lembrasse isso ao representante. E outro detalhe que eu achei também muito importante na fala dele é que ele deu exemplos. Olha, tem muitas obras paradas no Estado, Alisson. Tem muitas obras paradas no Brasil. Mas porque o João, o Pedro, o Waldir, mata, eu também vou matar? Não. Então, eu penso que nós temos que mirar em bons exemplos. Eu pago imposto em Goiânia e no Estado. Eu não quero que o prefeito daqui se mire em maus exemplos. Eu quero essas obras acabadas. Então, a gente não pode mirar no político mal. Nós temos que mirar no Alisson, no Vinícius. Estamos fazendo um mandato diferenciado, representa a nova cara da Câmara de Vereadores. Não podemos mirar em outros que têm graves problemas. Eu não posso mirar em quem está sendo investigado na Lava Jato. Eu quero ver as máquinas roncando. Foi promessa de campanha e eu estou aguardando essas máquinas roncarem. E eu não vi ainda. Então, eu queria que a senhora levasse esse recado. Pena que ele tenha saído mais cedo, porque eu queria ter comentado com esse detalhe. Parabéns. Contem comigo em todos os momentos. Joajinho, com a palavra, vou escutar você com certeza. Pessoal, bom dia. É o seguinte, nesses longos anos de vida, eu estou com quase 60 anos, e eu comecei a vida política muito cedo, praticamente 12 anos, na época da ditadura, militar e tal. E, no decorrer do tempo, a gente foi percebendo todo o processo político do Brasil. e a gente vai tentar entender o que é que vem ser o Brasil, o que vem ser o Brasil hoje. É simples, gente. Antes da década de 60, a gente vivia, os coronéis da política mandavam no Brasil, os coronéis da política, patrocinados para o empresário, quem tinha o capital. Veio a ditadura militar, depois veio um sistema se diz democrático, mas o sistema, o formato político, ele é o mesmo. É os coronéis da política que mandam no Brasil até hoje. É o coronel Sarney, é o coronel Iris, é o coronel Marconi. Aí vai rindo os coronéis da vida. Bancado por quem? Para os empresários, que é as empreiteiras. Então, essa obra, ela está parada? Por que ela está parada? A pergunta é essa. Ela não foi paga? Claro que foi paga. Você pega o Eixão em Anguera, o Eixão em Anguera, a calçada foi paga. Eles não fizeram a calçada do Eixão até hoje. Você pega, por exemplo, ninguém aqui falou do trabalhador, o motorista de ônibus. Se pegar você com o celular, você é multado. Mas o motorista tem que monitorar a carteirinha do desgraçado, do velho deficiente físico. O motorista de ônibus, ele dirige o ônibus, vocês não sabem, 60 graus na perna. O motorista, ele tem problema de circulação na perna e de hemorroida. E aí? Se não me engano, tem uma lei municipal que os ônibus de Goiânia deveriam ser monobroco, ter ar-condicionado. Sumiu. Porque o transporte coletivo de Goiânia foi administrado por uma máfia. São mafiosos, existe uma máfia dentro do transporte coletivo de Goiânia. Tem mafiosos, ficou 20 anos sem pragar impostos. Ficaram trilionários. Vocês sabem disso. agora, eu ando de ônibus, eu sou deficiente auditivo. Perceba o seguinte, gente, nós temos que mudar a cara desse Brasil. Mudar a cara do Brasil, é o seguinte, é as eleições. Nós temos que mudar o sistema. Não adianta eleger, é o sistema. É o sistema. É esse sistema que está aí. Dos coronéis da política. E quero falar também na questão desse transporte. Eu não acredito que o transporte coletivo de Goiânia vai funcionar. O Oscar Leia Maia, no primeiro, no primeiro, o orçamento dele era 30 milhões. Quando concluiu, estava em 130 milhões. você pega toda a obra pública aqui em Goiânia, ela é estádio olímpico? Eu não acredito, gente. Isso é brincadeira. O político, o político, ele é representante de quem? Do empresário. Vocês sabem disso. Se você não tiver dinheiro, você não elege. Minha próxima, um vereador nessa casa que foi eleito pelo povo. Minha puta, o, 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 não teve dinheiro, não? Não teve dinheiro de campanha? Não? Quanto ficou a sua campanha? Quanto ficou a sua campanha? A minha prestação de conta está no... Minha prestação de conta está no postado no saco do TSE. e pedia. Alguém te bancou. Alguém te bancou. Você é representante de alguém. Alguém bancou a sua campanha. Você está desdito, meu querido. Pô, no quê? Olha a casa do povo aí, ó. Ninguém tem cara de otário. Entendeu? Eu fui candidato, você é comigo que funciona, né, meu querido? Você, o vereador, ele é representante do empreendedor. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente, vamos mudar a cara desse país. Vamos mudar a cara desse país. Queremos reforma política, reforma partidária nessa estrutura. A saúde pública não funciona, nada funciona nesse país. Vai lá no CRE. Tem que estar funcionando lá. Vai para você ver a bagunça aqui lá. Vai no CAIS. O Brasil está ao caos. Nós precisamos de mudar a cara desse Brasil. Reforma política. Sindicato, associação, tudo é representante do Tubarão. Chega! Nós não queremos revolução. Queremos uma mudança já. já. Chega de coronéis. Obrigado, Jorginho, pelas palavras. Primeiro, não tem como não dar a resposta. É normal a indignação sua, Jorginho, como foi a minha também. Por isso, saí candidato a vereador. Só para você ter uma ideia, eu falo por mim, só no bairro que eu nasci, cresci, eu tive quase 6 mil votos. Então, eu faço trabalhos comunitários na minha região desde 2006. Eu sou professor de taekwondo, e comecei meu projeto social dentro da garagem da minha casa, dando aula para criança carente. Então, talvez, assim, generalizar as pessoas, a gente faz uma injustiça. Eu quero que o senhor respeite a fala. nós todos ouvimos o senhor bem atentamente, e eu acho que a sua indignação, ela é o que nós enfrentamos na rua. Mas, nós tivemos uma casa que teve uma renovação de 22 nomes. Eu encontrei o vereador Alisson Lima pedindo votos na rua, no sol quente, como eu também pedi. E eu acho que a gente precisa pelo menos de um tempo. Eu tenho 70 dias de mandato hoje, eu e o vereador Alisson. É muito cedo para você colocar nós no mesmo bojo e achar que tudo está certo, tudo está errado. Então, eu concordo, nós estamos em uma audiência pública para falar sobre o BRT, e nós vamos dar segmento a ela. E para fazer o uso da palavra, eu quero convidar o senhor Antônio Claret, que é da PUC, para fazer o uso da palavra. E depois eu vou passar para os outros inscritos. Eu sei que o senhor está inscrito, e peço que pegue o nome dela aqui para mim, diga, da CEPLAN, tá bom? Vou ser o tão breve quanto possível. Obrigado. Eu queria fazer um comentário só a respeito de um ponto específico do projeto, que é o cruzamento, foi até comentado aqui, o cruzamento da Perimetral com a Goiás Norte, que já é um ponto bastante complicado, para tentar pensar em uma solução que não é uma trincheira. A gente tem em Goiânia um histórico muito problemático com trincheiras. pegar o exemplo da Avenida 85 com a T63, que logo que foi entregue já houveram infinitos problemas naquela região. A trincheira da Avenida D com a Avenida 85, também diversos problemas. A própria trincheira da Perimetral, lá na saída com a GO que vai para a Nerópolis, se não me engano, também com alguns problemas. E aquela região, em específico o cruzamento com a Perimetral, é uma região de alagamento. É uma região que é bacia do córrego que passa ali no fundo, tanto que o próprio shopping passou por problemas ambientais na sua aprovação. Então, pensar para uma solução. Como o nível da própria Avenida Goiás, ele sofre um rebaixo para poder chegar na Perimetral, seria um pouco mais fácil fazer um elevado. Já que a Perimetral é prioridade, ela já tem um caminho preferencial, já corta a própria rotatória que existia. fica um pouco mais simples construir um elevado para dar uma preferência também ao BRT. E aproveita toda a estrutura que já existe, todas as vias laterais de acesso à própria Perimetral, de quem vem da Perimetral para pegar a Goiás. Fica um pouco mais simples fazer um elevado lá, uma estrutura um pouco mais tranquila de se fazer. Já aproveita toda a estrutura e minimiza o impacto que vai causar no trânsito. Eu sou usuário daquela região, passo lá diariamente. Na Avenida Goiás Norte, para fazer estações de embarque dos usuários. Foram estações que não são, inclusive, na própria Avenida. Já houve necessidade de paralisação da Avenida por longos períodos, semanas, chegando a quase mês, por conta de uma única estação. Então, até para minimizar esse impacto, é possível fazer o elevado, sem, inclusive, parar o trânsito. É mais fácil um pouco fazer isso, que minimiza o impacto. A minha contribuição é só isso, só para fazer um ponto específico do projeto. Não vou ficar tratando de novo, questão que todo mundo já falou, centro histórico e tudo mais, mas é um ponto específico até para aumentar a celeridade, que eu acompanho essa obra lá na região. A parte concretada foi extremamente demorada. Facilita um pouco essa integração das duas regiões. Muito obrigado. Queria chamar para fazer uso da palavra também o Rafael Martins, que é do site Pense Mobilidade. Bom dia a todos. Citaram muitos exemplos, mas acho que esqueceram um em principal. Brasília. Brasília, acho que pode ser a nossa maior referência nesse caso de relação entre uma obra de mobilidade e patrimônio histórico. Brasília, hoje, tem o seu BRT, tem a infraestrutura que contempla o BRT, terminar as estações, só que na parte tombada, que é o plano piloto, não tem infraestrutura de BRT. Então, qual foi a solução adotada? Essa discussão que nós estamos tendo hoje foi discutida na elaboração do projeto do BRT de Brasília. Então, todo o projeto já contemplou todas essas modificações. Então, o que foi proposto lá e o que pode ser proposto aqui? A partir do momento que ele já sai do terminal do Parkway, que é o último terminal do BRT, que é a infraestrutura, quando ele já entra na parte tombada, os embarques são feitos à direita. Lá os ônibus são de duas portas. Embarque nos terminais e estações à esquerda e, à direita, o embarque pela direita, com a validação no interior dos ônibus. A única alteração que houve na parte tombada foi na rodoviária em que se construiu um aquário de embarque para pagamento antecipado, visto que a demanda na rodoviária é muito alta por conta de ali ser um ponto de convergência da rede. Então, pela demanda ser alta, construiu-se um aquário para validação antecipada para o embarque ficar mais rápido. E aí voltamos ao caso para a Goiânia. Será que não seria o caso de... Sempre está tendo medidas muito radicais em não faz ou faz. Será que não seria o caso de, por exemplo, usar ônibus de portas de ambos os lados, porque até onde eu tenho informação pelo projeto consta isso, no trecho da área tombada ser feito isso, em, por exemplo, o embarque ser nessa área tombada pela direita, com pagamento a bordo dentro dos ônibus. Dessa forma, você não fere o tombamento, você não agride o patrimônio histórico, a visualização que é o grande debate, por conta do tamanho das estações, mesmo ela sendo proposta em vidro, é algo que muitos podem entender como uma descaracterização da área do patrimônio. Então, fica esse questionamento ao Kennedy, se isso pode ser possível, essa flexibilização da obra. Porque a parte operacional é simples de resolver, não tem grandes custos, porém, a parte de infraestrutura, sem dúvida, é mais cara. Muito obrigado. Queria chamar para fazer uso da palavra o senhor Eduardo, que é formado em Planejamento e Transporte pelo Cefete. Eduardo, o famoso Eduardo Grilo, que foi candidato a vereador também por Goiânia. Bom dia a todos. Vou apertar a mesa aí, a figura do vereador Vinícius. Assim, a gente tem escutado aí várias propostas, propostas não, vários pensamentos, ideias. A gente, enquanto aluno lá no Cefete, no planejamento de transporte, a gente aprendeu que realmente o transporte coletivo é necessário, além de ser muito importante, é necessário para a cidade, para o desenvolvimento da cidade, pela mobilidade urbana. Então, assim, hoje, Goiânia, pensando em só 1 milhão e 400 mil pessoas, nós temos em torno de 1 milhão e 200 mil veículos rodando nas ruas de Goiânia todos os dias. Então, nós temos que pensar nessa mobilidade urbana, nós temos que pensar que realmente esse projeto aí do BRT é muito importante para a cidade de Goiânia, como também o projeto do VLT, da Avenida Iaguera. Então, para se avançar, eu penso, para se avançar em certa situação, com certeza, você nunca vai agradar a todos. como diz o ditado, agradar gregos e troianos. Então, é difícil. Existe o projeto. Eu venho acompanhando apenas pela mídia esse projeto. E, realmente, sim, se for modificar esse projeto agora, desde quando existe esse projeto? Desde quando vem discutindo esse projeto? Então, nós temos que pensar realmente em avançar. porque é o seguinte, se nós formos paralisar, tudo acontece, entra um gestor, aí não termina a obra, entra outro gestor, quer mudar, entra outro. Então, nós nunca vamos avançar. Então, eu penso assim, o Brasil é muito burocrático. Então, assim, tudo demora. Então, assim, gente, nós estamos a pensar, é ontem, as coisas vêm, é muito rápido as coisas acontecendo, e o Brasil está tudo por se fazer, o transporte está por se fazer, a saúde, a educação. Então, está tudo aí perecendo. Então, nós temos que pensar, realmente, no povo, não é o gestor. Então, nós temos que pensar, é na população. Eu estou falando aqui como um líder comunitário, que sou lá da minha região oeste, e quero parabenizar aí toda essa estrutura aí, e que, realmente, não deixam ser modificado, pode ser que venha implementar algumas modificações, não, mas que o projeto seja continuado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Eduardo. Para a última escrita aqui, tem mais alguém inscrito? A última escrita fazer uso, para a gente fazer as considerações finais. Queria chamar a senhora Maria Helena, da CEPLAN. Queria também agradecer a presença do Getúlio, lá da 44, e do Renato Araújo, que é do Projeto 21. Então, é só para dar uma satisfação, para vocês, até, eu não estou querendo mudar de assunto, mas, como o deputado Valdir citou Macambira Nicunzi, então, assim, eu me sinto na obrigação de estar informando a vocês, que é uma preocupação da atual gestão. Na semana passada, na semana passada mesmo, a gente fez vistoria lá, então, nós fomos, assim, dez técnicos, e não só essa, mas, assim, como diversos outros locais, sabe, de importância para a cidade. A intenção é dar continuidade aos projetos. Imagina se a gente teria essa intenção de não dar continuidade ou de ter um prejuízo dessa monta na cidade. E também, assim, essa atual administração está imprimindo um ritmo muito interessante trabalho. Nós estivemos também visitando todas as macrozonas rurais, quer dizer, a gente está no início do ano ainda, e a gente já visitou todas elas, então, se a gente está com relatório e fotografia de todas, e esse estudo, não só desses que eu estou citando, mas com equipe de toda a secretaria e também focado no plano diretor, a gente tem visitado todas as cidades. Hoje, a gente teve que vir em poucas pessoas, porque a outra parte do pessoal da mobilidade também foi fazer vistoria nos eixos para a gente verificar a questão dos eixos que foram tanto exclusivos quanto os preferenciais, que foram implantados, e a questão também do adensamento, que seria a proposta de uso do solo do plano diretor para a cidade, e que será revisto agora. Então, esse diagnóstico tem que ser feito, apesar da equipe ser muito pequena. Muito obrigado. Vou passar a palavra agora para o nosso engenheiro, que contribuiu muito com essa audiência pública. Quero aqui fazer um agradecimento especial à presença dele aqui, que realmente demonstrou conhecer todo o projeto, engrandeceu muito, para fazer aqui as considerações finais baseadas nas colocações aqui de todas as falas. Eu o vi atentamente anotando. Então, está com você a palavra aí, doutor engenheiro Kennedy. Só Kennedy. O doutor fica... O doutor não chega, não é? O doutor tem alguns aqui. É só mania, porque eu como sou engenheiro também, então, eu já pedi todas as frentes de trabalho que eu tive. Todo mundo... A gente pede até para não chamar de doutor, mas não adianta. É chamar de doutor engenheiro e ficou essa... Eu até brinco lá, que doutor aqui é só o Leandro, olha lá. Doutor Leandro, relou. Doutor Leandro. É, Paulo. Bom, vamos começar, então, pela fala da Maria Ester. Talvez eu tenha me expressado mal, porque eu acho que vocês entenderam que nós não tínhamos feito nenhum contato com a Infam, não tinha projeto aprovado, nem nada. Na realidade, o projeto... Nós temos o projeto do BRT, exceto a área entre a Praça Cívica e a Praça do Trabalhador, que, devido às tratativas que nós tivemos com a Infam, nós ainda não temos a autorização do Infam para entrar para a execução de obra neste perímetro. Mas o restante, nós temos o projeto executivo e já estamos atuando. Até a Salma colocou bem colocada aqui todas as tratativas que foram feitas e como está o andamento da apresentação. Falta não somente a apresentação por parte da Prefeitura, do projeto já com as seis recomendações feitas pelo Infam, porque a Prefeitura de Goiânia acatou as seis recomendações e inseriu-as no projeto entre a Praça Cívica e a Praça do Trabalhador. A Salma também só reforçou o que eu acabei de falar. Então, a fala da Salma está de acordo com o que... Nós também entendemos que está tudo caminhando dentro do cronograma e de acordo com o que foi previamente estabelecido. A Beatriz também só falou a mesma coisa. O José Carlos. O José Carlos é parceiro nosso também lá dos corredores, do BRT e de tudo, nas discussões e tudo. Então, nós sempre nos preocupamos. A pessoa fala, não sei se você só se preocupa com o transporte e esquece o resto da cidade. Não é verdade. Tanto os corredores preferenciais quanto o BRT, a gente teve conversas com a comunidade e eles estão sendo implantados de acordo com o quê? Com a Lei nº 171, 2007, Revisão 246, 2012, e também com o Plano Nacional de Mobilidade, que é a Lei nº 12.587, de 2012. Ok? Porque esse plano de mobilidade, ele estabelece o quê? Estabelece as prioridades de mobilidade dentro de cada município brasileiro. Então, a primeira prioridade, qual é? Deslocamentos a pé. Segunda prioridade, deslocamentos não motorizados. Terceira prioridade, deslocamentos através de transporte público coletivo. Quarta prioridade, não é o veículo individual, não. A quarta prioridade é deslocamentos de mercadorias e serviços dentro do município. E a quinta prioridade é o teu veículo individual, o teu carro. Então, esses projetos de BRT, de corredores, eles estão exatamente o quê? Nessa linha de prioridade, de priorização da mobilidade dentro do município. Porque nós estamos fazendo o quê? Tratamento de calçadas. Tratamento o quê? Criamos, vários corredores estão criando ciclovias, ciclootas e ciclofaixas. Em relação ao BRT, o Mauricel colocou que nós já tentamos explicar, mas não a convencemos a respeito. Mas a ciclovia, ao longo do corredor BRT, dos 21,8, só em relação à desapropriação para a implantação da ciclovia, era aproximadamente 60 milhões de reais e abrangeria 2.528 imóveis ao longo do corredor. Agora, você imagina, se a prefeitura tem dificuldade para fazer a negociação com 65 imóveis a serem desapropriados para o BRT, imagina você negociar com mais 2.480 imóveis a mais, além do recurso. Por quê? Porque você ia ter que pegar uma faixa de aproximadamente um metro, de um metro a um metro e quarenta, lindeiro ao corredor todo. Aí você fala, mas por que não colocou no canteiro central do corredor BRT Norte e Sul? Porque, infelizmente, nós estaríamos criando uma condição insegura para o ciclista. E também, isso aí foi estudado, foi tudo, então, basicamente, por isso, Maristão. Pois é, você não te convence mais, não tem outra explicação. Mas é diferente. Você não tem o ônibus, você não tem o ônibus correndo no canteiro, lá na esquerda. Agora, você imagina você colocar uma ciclovia e o ônibus correndo do lado da ciclovia. Nas estações de embarque e desembarco, você faria com... Porque é analisado tudo, não é só pontual, você analisa todo o conjunto. Nas estações, você não tem o canteiro central. Como é que você faria com o ciclista? Tem um grande... Pois é. Vamos mergulhar ele, não é? Vamos propor outra audiência pública, então. Mas aí... E o que acontece? Aí para o BRT, em relação a ciclovias, ciclorotas ou ciclofaixas, foi definido que elas seriam perpendiculares ao corredor. Estariam alimentando o corredor, o ciclista. até existe a previsão de que os ônibus que vão operar no BRT, que eles tenham suporte ou um local específico para carregar a bicicleta. Nós vamos ter um bicicletário em cada estação e também vai ter a opção de colocar a bicicleta no ônibus. Esperamos que isso aí realmente vingue. O Adriano. Adriano, eu... vocês não sabem a minha opinião, vocês sabem, em relação à Avenida Goiás especificamente. A concepção do BRT, o BRT, a concepção dele é que ele tenha canaleta exclusiva para o tráfego dele e que ele não tenha a validação dentro do ônibus, interna. Onde existe validação interna dentro do ônibus, ele foi descaracterizado como o BRT. Ele não é um BRT. Isso é norma e a regra geral e tem tudo. Além do mais, na Avenida Goiás mesmo, se nós não fizéssemos a estação à direita, nós estaríamos já infringindo um ponto que o IFAM já nos bate bastante. O que é? É o local de travessia seguro para o usuário e alteração da geometria da via. a primeira coisa que nós íamos fazer para colocar uma estação do BRT no centro da via seria ter que alterar a geometria já da guia da calçada ou do canteiro central ou da calçada existente. Isso é questão sine qua non. O Luiz que foi embora falou da condição caótica do sistema. Eu peguei o número da linha dele. Eu utilizo a linha 268 e a linha 269. Essas linhas vão ser favorecidas pelo BRT. Por quê? Porque com a implantação do BRT nós vamos ter um novo estudo, um novo modelo operacional daquela região, da região norte. Por quê? Porque nós vamos ter novas integrações, novas linhas que vão estar o quê? Trazendo esse pessoal da região norte, lá do Jardim Guanabari, Itatiaia, até ao BRT. Ok? O Antônio Claret, que está lá em cima, em relação à obra de arte especificamente lá da Perimetral Norte com a Goiás Norte. Lá foram estudadas várias possibilidades de se fazer essa obra de arte. Nós temos um terminal de integração a ser construído, que é o terminal Perimetral. Esse terminal hoje está alocado de fronte, entre o atacadão e aquela outra área que existe lá do lado direito, que margeia lá o Meia Ponte. O terminal, por si só, ele já impediria que você fizesse uma obra de arte tipo elevado ali da Goiás, atravessando a Goiás. Por quê? O terminal, se nós tivéssemos uma obra de arte, nós temos lá é quase 8%, aquela rampa. Hoje, é isso mesmo. 8%. Imagine a distância que você teria para fazer um elevado ali. Então, você já estaria quase ali na Praça do Violeiro com esse elevado chegando. Olha o quanto a população não ficaria desatendida pelo BRT, porque no elevado você não tem parada, não tem nada. já no plano, você vai ter o terminal que vai estar atendendo aquela população e a ajuzante. Nós temos lá o... como é que chama? Não, além, isso, corte aterro. Além disso. não, aí, em relação a... Isso. Tanto é que a drenagem já foi feita. A drenagem já está pronta. Já está feita. Isso. é porque a Avenida Goiás, você aumenta um pouco ela. O grade dela é elevado um pouco. Isso. Fazer os contornos. E a trincheira. A trincheira. A trincheira. E aumenta o número de desapropriação também para fazer. Então, tem esses aspectos. E a trincheira no sentido da perimetral, a topografia hoje já favorece a perimetral a receber essa trincheira. Porque nós temos o meia-ponte, que está na parte mais baixa. Então, a escavação até é menor um pouco do que se você fizesse. Então, as definições, os projetos técnicos foram feitos, várias propostas foram feitas e a proposta que melhor se encaixou foi a concepção da trincheira no sentido da perimetral norte. Em relação à circulação no nível existente hoje, ela vai ser livre. Nós vamos aumentar inclusive o raio da rotatória, que é a probabilidade de não ter semáforo. Os benefícios são bem maiores do que se você construísse um elevado. Além disso. Não é parede de afragma, então, tem um talude. Bem gramadinha, não é? Ok? Ok? Essa fibra ótica lá, já foi feita a alteração. Já. O Rafael mencionou o BRT de Brasília. o BRT de Brasília, nós esperamos que daqui a uns 10 anos que ele esteja realmente funcionando como um BRT, que ele esteja integrado na cidade, porque nós não consideramos que o BRT de Brasília seja um BRT. Ainda não. Ele pode até... Exato. Exato. Porque outra coisa, até em relação à bilhetagem, à validação interna, hoje na Praça Cívica, o transporte coletivo hoje na Praça Cívica, nós já temos aproximadamente, só de embarque na Praça Cívica, das 122 vinhas que operam na Praça Cívica, aproximadamente 35 mil pessoas por dia. Imagina, só na Praça Cívica, e você tem ainda a Avenida Goiás. Então, se você coloca esse embarque interno, praticamente você inviabilizou qualquer linha de... Eu considero o seguinte, eu não sei qual é a opinião, a tua opinião em relação, mas eu acho que nós poderíamos, se você ter só o ônibus, a frequência dele no domingo não é de três em três minutos, como vai ser durante a semana. Ele vai ter um espaço maior. E eu creio... Isso. Pode continuar fechado. Ela vai continuar... Mas é um caso de conversar e de ver as possibilidades, não tem? Isso aí, futuramente, eu acho que não se impede que tenha essa discussão. É isso aí. É o carro? Tem mais? Sim. Sim, sim, por favor. Eu queria saber se tem alguém do BRT. Do BRT? Eu queria saber se ele tem condição de qualquer salão. Porque eu sou um empreendedor da... Eu sou um terceiro dado. Eu trabalhei com a filha da CCM e eu sou um católico, então, quando é, 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 Qual é o nome do senhor? Sr. Jerônimo. O que eu posso dizer ao senhor? O que eu posso dizer ao senhor em relação a... O que eu posso dizer ao senhor é o seguinte, é, existe realmente uma dívida municipal com a empresa executora do, do, do projeto, é, aproximadamente 11 milhões de reais. A prefeitura está negociando a retomada desse pagamento e, posteriormente, a retomada das obras. Nós esperamos que isso aí já esteja concluído até agora, o mês de abril. Ok? É só essa informação que eu posso dizer ao senhor. Talvez a partir de abril, maio, o senhor já vai ter alguma novidade. O senhor vai pagar em setembro? Em setembro? Não, eu acredito que isso saia alguma coisa antes. Muito obrigado. A interação, os palmas aí. Para, o vereador Adson Lima vai fazer as suas considerações finais e depois eu vou encaminhar aqui os destinos aqui dessa audiência pública. O amigo perguntou ali, inclusive, é uma preocupação minha e de vários vereadores da casa. Perdão o nome dele lá. Teu nome, perdão? O senhor? O senhor Jerônimo. É uma preocupação nossa, minha e de vários vereadores da casa, em relação a essa parte financeira, os contratos, de que maneira as empresas estão executando, o consórcio está executando o BRT. Inclusive, essa preocupação me levou a entrar com o pedido de abertura de uma comissão temporária de fiscalização do BRT. A minha preocupação é essa. Se trata da maior obra da história de Goiânia, não apenas na parte de concretagem, na estrutura dela, mas em termos financeiros. 340 milhões de reais é muito dinheiro. A obra está parada, já foi dilatado o prazo de entrega de novo. Vai para 2019, mais dois anos pela frente, no mínimo, para poder concluir uma obra que já começou lá atrás no projeto. Então, tem a parte financeira também que estou preocupado. Eu queria, inclusive, convidar o vereador Vinícius Serqueira para poder compor junto comigo essa comissão, para a gente poder fiscalizar, além do BRT, essas outras 39 obras da Prefeitura de Goiânia que estão paradas. Incorporar também nessa comissão uma fiscalização em relação a essas obras. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer ao vereador por ter me convidado para dividir com ele essa audiência. Pode contar comigo na caminhada. parabéns e vejo realmente o teu empenho em fazer a diferença como vereador nessa casa. Parabéns, vereador. Obrigado, gente. Bom, eu queria fazer um agradecimento especial a todos os técnicos da Prefeitura de Goiânia, engenheiros que estiveram aqui presentes, em nome de todos. Aqui eu queria cumprimentar o doutor Paulo Pérez, que trabalhou comigo lá na nossa gloriosa CINFRA, o doutor Leandro e todos os servidores, todas as autoridades que passaram aqui, funcionários da Câmara, público, usuários do transporte, pessoas que estão preocupadas com a mobilidade da cidade, os conselhos, as universidades, as entidades aqui presentes. E eu vou dizer, para finalizar essa audiência, para mim, acho que é uma das audiências mais fáceis que eu já participei da minha vida. Apesar de ser vereador de primeiro mandato, eu já participei de muita audiência pública. Eu acho que, como vereador, essa é a minha quinta audiência pública que eu participo e a segunda, a terceira, que eu realizo como autor. Não teve divergência nenhuma na audiência pública. São divergências bem pontuais de questão de concepção, de projeto, de dicas. Até me surpreendeu muito. Eu achei que ia ter muita divergência e demonstra que a preocupação que o prefeito colocou aqui no plenário, que ele estava preocupado com o centro histórico, com as obras, já ficou muito claro aqui, muito claro, que as obras têm que seguir os seus traçados, que foram projetados, que foram recebidos os seus recursos federais para que isso aconteça. Algumas ressalvas bem pontuais que aí são detalhes que vão acontecer ao longo da execução da obra, porque isso acontece em qualquer obra, um detalhe ali, um detalhe aqui, que é normal. Então, nós, vereador Alisson Lim, todos os vereadores aqui, vamos elaborar o relatório final dessa audiência pública, que é convergente, e eu já estou me inteirando e já estou dizendo que, a partir de hoje, eu sou o defensor nato da obra do BRT em sua concepção inicial, e, junto com o vereador Alisson Lim, vamos encampar isso, e, até o final da semana que vem, vamos fazer um ato de entrega ao prefeito de Goiânia um relatório dessa audiência pública para que ele tenha segurança de falar para os técnicos da prefeitura toquem, toquem a obra. É isso que precisa ser feito. A cidade pede o BRT, a cidade pede a mobilidade, a população clama por modais que atendam realmente à mobilidade da cidade. Então, eu quero aqui agradecer demais todos os presentes, agradecer o vereador Alisson, os vereadores que estiveram aqui, os conselhos e entidades, ou seja, todos os envolvidos, os funcionários da TV Câmara, os meus assessores, os assessores do vereador Alisson, os outros assessores aqui da casa, para essa possibilidade dessa audiência pública, que eu finalizo ela com muita alegria e com muita esperança que a gente possa ver os ônibus do BRT circulando na cidade o mais breve possível. E, a partir de hoje, vocês ganham a Câmara Municipal, em nome do vereador Vinícius Siqueira e do vereador Alisson Lim, defensores da obra do BRT, e contem conosco aí para que isso. Então, a audiência pública está encerrada e meu agradecimento a todos os presentes e um excelente final de semana. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.